O que a gente vai estimular a qualidade setorial? O que a gente vai estimular a qualidade setorial? O que a gente vai estimular a qualidade setorial? O que a gente vai estimular a qualidade setorial? 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 aqui para vocês, com ficha técnica, a arte, a presença, a própria apresentação. Nós construímos uma planilha de simulação dos pesos, porque eu acho que quando a gente fala, ah, a cala de pedro vale 4, vale 3, o peso, né? A gente quis medir o quanto isso representa em relação ao IDSS, ou seja, qual é a contribuição relativa daquele indicador para o IDSS. Então, essa planilhinha que vocês receberam, se vocês observarem aí, eu posso pegar aqui o emprestado? Só para demonstrar aqui. Ela tem três coluninhas aqui no final. Então, aqui a gente faz o seguinte. Uma operadora que é avaliada, que é médico hospitalar e odontológico. Ou uma operadora que é só médico hospitalar ou uma operadora que é exclusivamente odontológica. Qual é a contribuição de cada indicador para o cálculo do IDSS? Tem vários indicadores que não são calculados pela odontologia. Então, por isso que vocês vão ver aí muitos zeros nesses indicadores. Então, por exemplo, o indicador 1.8, proporção de procedimentos preventivos em saúde do calcário. Ele contribui, ele tem peso 2 e a contribuição relativa dele para a operadora médica hospitalar mais odontológica é de 2,86% da nota do IDSS. Para a médica hospitalar pura seria 0% e para a odontológica seria 15%. Porque ele é um indicador odontológico. Então, ele tem peso maior para a odontologia. Então, a gente construiu essa planilha desses pesos relativos para a gente fazer uma discussão mais qualificada dos pesos. E a gente criou uma fantasia que também está aqui na segunda coluna dos indicadores que é a forma como a gente vai passar a divulgar no site. Bom, então essa planilha aqui a gente vai apresentar na verdade a gente já falou detalhadamente sobre cada um desses indicadores na nossa última reunião. O que a gente está trazendo aqui de novidade? Eu grifei em vermelho tudo o que foi alteração que vem de novidade e algumas foram sugestões para o próprio setor. Então, em relação à proporção de partes exáreas provavelmente vocês pegarem o material que estava lá de col em 19 de abril e o material que foi apresentado no dia que tinha sido colocado no SD-Col é o sistema que a gente coloca todos os arquivos que vão ser apreciados a reunião seria em 19 de abril acabou sendo no dia 20 então o que foi apresentado no dia 20 já veio com essas alterações. Então, por exemplo a proporção de partes exáreas o que mudou em relação a esse indicador? A gente mexeu um pouquinho na pontuação aqui a gente mexeu um pouquinho na pontuação então pontua zero se a operadora tiver uma redução inferior a 5% ou se ela apresentar uma taxa de partes exáreas superior a 80% então o que a gente mexeu aqui foi isso a gente considera que uma redução de 5% em relação ao ano anterior não é um não reflete um esforço efetivo da operadora para a mudança desse modelo então pode ser uma casualidade por um acaso 5% dos verenciários deixaram de fazer parte exárea então a gente considera que isso não é suficiente para que a operadora pontuí no indicador e nesse caso ela levaria teria nota zero e a gente também mudou aqui um pouquinho a nota 1 seria dada para esse indicador quando essa redução da taxa de partes exáreas em relação ao interior for superior a 10% eu acho que seria mais produtivo se a gente apresentasse um pouco são poucas alterações a gente pode eu só queria fazer uma pergunta na verdade esse é o tamanho igual a 80% a nota zero vocês fizeram um estudo eu olhei baseado naquelas informações que tem no site de taxa de sesão eu olhando aquela tabela divulgada no site da INS a sensação que eu tenho é que mais de 90% das operadoras vão te dar nota zero em sindicato e a gente tem que pensar que se a gente está discutindo isso agora isso vai para de cor em maio para ser publicado sei lá em junho as operadoras vão conhecer isso já na metade do ano então elas vão ter na verdade seis meses para tentar se enquadrar nesse processo então será que esse é o caso de pensar isso para o DSS ano base 2018 e não ano base 2017 porque ano base 2017 já está na metade do ano quando isso for divulgado e dar só metade do ano para as operadoras para ter um resultado menor que 80% ou essa redução maior do que 5% considerando que hoje falar no site de INS eu acho que é muito é muito prejudicial mesmo para todas as operadoras do setor porque se você entrar naquela tabela mesmo e ver isso hoje mais de 90% das operadoras vão estar na comanda zero entendeu? Então assim Marina seria bom se identificar com isso desculpa Marina da área de onde? da área de rodagem da área de rodagem da área de rodagem então assim foi realmente uma coisa que me chamou a atenção essa mudança brusca na metodologia de uma forma que as operadoras não vão ter acesso a isso agora no decorrer já vão ter passado metade do momento eu ia falar três coisas eu ia falar três coisas a você não existe mudança brusca ao contrário não, antes a metade era só acima de 40 acima é escalonado olha só antes era assim acima de 85% zerado acima de 85% zerado a gente baixa para 80 a gente baixa para 85% isso não é entre 80 e 45 é escalonado agora deixa eu acabar te falar a gente ao contrário a gente facilitou a comparação porque só era isso agora se você tinha 100% de cesariana e baixou 5% entre 5 e 10% você já pontua você não precisa chegar aos 45% de antes antes para você tirar nota 1 você tinha que ter 45% de cesariana ou menos hoje se você tinha 100% 99% e baixou entre 5 a 10% você já pontua então você baixou de 100 5% de 100 você baixou para 95 você já pontua você tira nota 1 você tira nota 1 no indicador no qual você faz 95% de cesariana eu te digo é uma forma de indução mas é quase vergonhoso eu tenho vergonha eu tenho vergonha de apresentar um indicador do qual se a operadora tinha 95% e baixou 5% ela tinha nota 1 porque é totalmente fora do padrão eu estou te dizendo que se você tiver você só vai zerar se você fez 80% de cesariana isso está fora da curva de qualquer qualidade em atenção obstétrica além disso você só zera porque se você fizer entre 80 e 45% você vai para escalonando e outra coisa não tem nada de abrupto a INS desde 2005 trabalha pela redução do pato cesariano desde 2005 você tem no mínimo 12 anos no mínimo no mínimo então de abrupto nós não temos nada eu concordo com você eu acho minha confiança também eu acho absurdo o que hoje é o país em relação a cesariana mas a gente está falando de uma coisa que é cultural quantas grávidas eu conheço hoje que viram para mim e falam eu vou fazer cesariana e ponto final não é só cultural porque a gente viu que quando os prestadores e operadores fizeram um esforço um esforço deliberado como é um projeto de parto adequado houve redução e reduções significativas eu concordo mas a gente não está falando em 15% aqui a gente está falando em 80% para zerar a questão que eu estou falando não é essa a questão que eu estou falando eu estou conhecendo várias operadoras em especial a autogestão que ao longo dos anos tem feito os esforços absurdos inclusive de dobrar o pagamento do prestador quando o parto é normal até de cesárea e não consegue reduzir 5% e a maioria desses operadores estão nessa faixa entre os 80 e os 85 que você mencionou que reduziu então assim o que eu estou pedindo não é não fazer isso é fazer isso no ano que vem para dar oportunidade para os operadores se prepararem para isso de uma forma melhor mais do que os 12 anos do que de preparação são 12 anos eu entendi essa em 2004 talvez em 2004 eu acompanhei eu acompanhei eu acompanhei eu não vou elencar aqui as ações da INS que não cabem a gente ia elencar entendeu a gente não cabe elencar agora eu queria fazer o seguinte se a gente for discutir nesse nível cada indicador acho que a gente podia essa redução a gente acatou o pedido do setor de reduzir de ganhar um por redução percentual a gente acatou o pedido do setor e hoje se você baixou 5% você já pontua quer dizer isso sim é uma grande mudança uma mudança que beneficia as operadoras então ela pode ela pode ela pode ela pode deixar claro que as operadoras eles beneficiam porque é o que é um incentivo para eles também aderir ao papo não falo na nota do IDSS ela pode na hora que você tem você pode ter sim acima de 80% e pontuar até 1 você pode ter desde que você tenha feito uma redução de 5% a 10% você pontua bem eu só não concordo com a produção eu só queria contribuir porque a gente sente isso na biblioteca não sou operadora américa mas enquanto a MES não envolveu os prestadores e as universidades que são os seres nas instituições não vai acontecer nada A gente não discute várias vezes aqui, o programa de qualificação, ele prevê uma corresponsabilidade entre operador e emprestador. Então a gente não está com essa discussão, não dá para voltar para essa discussão. Agora o que eu queria dizer para você, especificamente, é o seguinte, abrupto não há nada aí, não tem nada abrupto nesse indicador. E a gente tem envolvido sim os prestadores, eu acho que é conhecido de todos o projeto Porto Adequato, extremamente bem sucedido, com resultados reconhecidos internacionalmente. Então quem não conhece, eu sugiro que entre no site da ANS, olhe o projeto, olhe a metodologia, é uma metodologia reconhecida pelo IHI americano, pelo Albert Einstein, e que tem tido resultados efetivos. Então a gente tem sim envolvido os prestadores e operadoras, entendeu? Eu não acho que esse indicador tenha tido uma mudança abrupta. Isso eu não posso concordar com você. Porque reduzir de 35% para oito foi a única redução. É isso que eu te perguntei, você fizer essa pesquisa em relação àquelas partes ligadas no site, quantos operadores vão fazer nada? Olha só, minha querida, se o nosso sistema, ele vai mal nesse item, isso tem que ser refletido no IDSS. Isso vai equivaler a 4,29% do IDSS. Lembra que ele valia 4? Vocês pediram para reduzir para 3? A gente reduziu. Lembra que vocês pediram para pontuar se fosse uma redução proporcional? A gente reduziu, a gente já agatou. A única mudança de aperto que a gente fez foi mudar de 85% para 80%. Tudo mais, se... Não posso fazer esse estudo porque a operadora poderá sim ter mais de 80%. Se ela reduziu do ano anterior para esse ano em 5%, ela pontuará bem. Então, o estudo, ele não poderá se contemplar hoje porque essa outra regra, que é favorável à pontuação, ela nunca foi aplicada antes. Eu não posso fazer. Porque se a operadora tiver 85% de parte cesariana ou 86%, a depender do que ela tinha no ano anterior, ela pode pontuar bem. Porque se ela baixou 5%, ela já pontua bem. Se ela fizer 10%, ela pontua 1%. Agora, o que você está me dizendo é que o conjunto das operadoras vão mal nesse quesito. Isso será refletido no IDSS. O IDSS não poderá ser 1. Se a gente for fazer uma média dos IDSS de todas as operadoras, provavelmente não poderá ser 1. Porque vamos mal enquanto sistema desse item. E é para isso que existe o IDSS. Para refletir o nosso desempenho. E o nosso desempenho nesse item, sabemos todos, não é bom. Mas nós não estamos aqui falando e exigir 40% de cesariana, nem 30%, muito menos 15%. A gente está falando de 80%. A gente já está falando de número altíssimo. Para zerar, não é para... Se você fizer 79,9999, você já pontua. Assim, não é nenhuma meta absurda. Não é nenhuma meta desproporcional ao que é recomendado como boa prática. Além disso, a gente acrescentou uma regra que é favorável à população operadora. Então, eu não vejo que tenha sido abrupto. Mas eu sugiro a vocês que a gente lê tudo. Porque se a gente for fazer isso, a gente não chega ao final. E eu acho que você deve mandar a sua contribuição. Para dar embasada, fundamentada. Eu acho que o que a gente poderia fazer, neste caso, seria reduzir o peso. Para ela faler menos. Mas é... Então, isso é impossível. Porque abaixo do 5%, estatisticamente, não dá para defender. Tirar esse zero e a redução menor do 5%. Estatisticamente, não dá para defender. Três mulheres parindo no táxi, baixou. Não tem esforço. Não tem esforço deliberado do operador. Se você baixa 2%, 1%, você baixou 1% de um ano para o outro. Que justificativa eu tenho a não ser a casualidade para uma mudança de 1% de um ano para o outro. 5%, quer dizer, se você tem um valor de cesárea muito alto, 5 a 10% justifica, não é? Porque realmente você teve que fazer um esforço deliberado para ir baixando o ano a ano. Mesmo assim, a nossa nota máxima continua 45%. Para você tirar 1, bastou fazer 45%. Que a gente tem duas notas máximas. Reduzir acima de 10% ou tirar 45%. Todas as duas são extremamente favoráveis para a geradora. Porque 45% de cesariana é bem alto. E 5 a 10% não é nada inalcançado. Agora, abaixo do 5%, que justificativa eu vou dar? Isso foi a casualidade. Não foi um esforço deliberado, programado, que você possa ser sustentável ano a ano. Mas assim, vamos fazer isso, gente. Senão a gente não vai alcançar. São 29 indicadores. Agora, manda sua contribuição. Eu acho que é mais viável a gente rever o peso do que rever a meta. Porque a meta a gente está apontando para alguma coisa. E o peso, se a gente joga para 2, ele vai valer menos. Então, dando continuidade. Em relação ao indicador de taxa de consultas pré-natal, a gente acatou uma sugestão do setor que foi observar notícias, não só, quer dizer, se pegaram as mulheres que tiveram parto e verifica quantas consultas pré-natal tiveram nos 9 meses anteriores. E o que o setor sugeriu foi que a gente utilizasse também não só as consultas marcadas como pré-natal nas guias X, mas também as consultas com ginecologista e obstetra. Porque se é grávida pelo ginecologista e obstetra, certamente foi uma consulta pré-natal. A gente acatou essa sugestão e incluiu, então, no numerador todas as consultas com ginecologista e obstetra. E o que não significa que a gente não queira estimular a qualidade da informação do TIS. Ou seja, os operadores devem manter, fazer esse esforço para que os prestadores preencham corretamente o que é uma consulta pré-natal. Futuramente, quando o TIS já estiver mais bem preenchido nesse quesito, a ideia é que a gente utilize somente a marcação de pré-natal mesmo na notícia. Então, nada mais mudou nesse indicador, em relação ao que a gente tinha apresentado na última reunião. Para a taxa de citopatologia séptico-vaginal-cótica, o que a gente fez foi reduzir um pouco, aumentar um pouquinho aqui o resultado menor do que TIS. Como é que é esse indicador? É o total de procedimentos diagnósticos de citopatologia para mulheres de 25 a 64 anos sobre o total de beneficiários entre 25 e 64. E agora eu tenho que olhar aqui na ficha, a Ana deve saber, o reconhecido é 1 a cada 3 anos. Isso. Então, se o resultado for maior do que 33%, de acordo com essa fórmula de cálculo, o operador já pontuou 1. E o que a gente quis fazer aqui é dizer o seguinte, se a operadora não atingir nem 3, que é um número bem pequeno dessa relação, ela já pontuaria até ela. Então, a gente apertou um pouquinho, porque os indicadores estavam um pouco radicais. A gente estava dando 1 para quem tirava a nota máxima e dando 0 para quem não fazia absolutamente nada. Então, a gente melhorou esses limites, apertando um pouquinho. Ou seja, quando a operadora vai tirar 1, a gente não obriga que a operadora tenha 100%, mas algo próximo de 100, da mesma forma do 0. Então, se ela está bem próximo de 0, também a gente já vai fazer com que ela cumprir 0. Em relação ao indicador, taxa de internação por fratura de fêmur, a gente manteve a pontuação, faria de acordo com o porte, a gente não mudou nada. É para idosos, né? Fratura em idosos. E o que a gente fez foi reduzir o peso de 4 para 2. E isso faz com que esse indicador tenha uma contribuição pequena para o IDSS, de 2,86% apenas. Não, então, a proposta que a gente apresentou, o setor, foi uma mudança de peso, mudança no peso das dimensões. De 30, de 25 para 25. Eram 4 dimensões com 25 cada uma. Agora, as 3 primeiras dimensões vão valer 30% e a última 10%. Então, esse peso relativo aqui já está considerando esse novo peso das dimensões. Só falta alterar a resolução normativa que a gente vai fazer na próxima diretoria colegial. Bom, em relação ao indicador, razão de consulta médica ambulatorial com generalistas, em relação aos especialistas, para idosos, o que a gente fez de mudança foi mudar um pouquinho a meta aqui. O resultado tem que ser menor ou igual a 0,3. Então, é uma relação de três consultas com generalista para dez consultas com especialista, para que é operadora, ponto e zero. A gente também reduziu um pouco o peso desse indicador, de 4 para 3. Então, ele passou a valer só 4,29% do IDSS. E a gente alterou o nome fantasia dele para ele traduzir melhor o que significa o indicador, que é promover uma mudança no cuidado integral da saúde do idoso. Então, é o cuidado integral do idoso. A gente vai comprar isso. Vamos, a gente tem até uma planilha final com as contribuições do setor. E aí a gente vai passando essas contribuições e o que a gente considerou. Bom, então, em relação ao indicador, razão de consultas médicas ambulatoriais com pediatra, a gente mudou só o nome, a taxa a gente colocou na Zão. E o nome fantasia dele, que é o cuidado da criança até os 4 anos. Para esse indicador, a fórmula continua a mesma, que é consultas com pediatra sobre o total de crianças de 1 a 4 anos, de 0 a 1 e de 1 a 4. São duas faixas, o indicador é composto, então tem duas metas diferentes para o número de consultas com pediatra, de 0 a 1 e de 1 a 4. E de acordo com a fórmula de cálculo prevista na ficha técnica, a operadora vai pontuar 1 quando o resultado for maior ou igual a 0,95. Aqui é um dos casos que a gente melhorou. Então, a operadora só ganhava 1 se fizer 100%. Então, agora, se ela fizer 95% do indicador, ela já vai pontuar 1. Tem uma contribuição do setor que a gente acha que é pertinente, dículo e além de pediatra, outras especialidades. Mas aí a gente queria discutir quais, que isso tivesse sentido. Tipo, médicos chamam de comunidade, fosse um generalista que pudesse ser incluído e não apenas pediatra. Embora a gente saiba que no nosso meio a maior parte das consultas é feita em pediatria, mas algumas operadoras já têm migrado para você ter um médico de referência. Mesmo assim, para pediatria é mais raro, mas a gente recebeu uma contribuição e a gente acha que a gente pode incluir, sim, mais alguma especialidade. A gente tem que eventualmente faça esse cuidado de coericultura. em relação ao indicador de taxa de hemoglobina glicada, nada foi alterado. O indicador de taxa... A gente tinha proposto na última reunião esse indicador, cirurgia periodontal retário. E a gente recebeu alguns questionamentos do setor, até mesmo pedindo a ficha do indicador que a gente não tinha conseguido elaborar a tempo da última reunião. E como isso é um evento raro e o setor também mandou manifestações pedindo a exclusão desse indicador, que a gente acatou e excluiu esse indicador do programa. Para que a odontologia não fique sem representatividade nessa dimensão, ou seja, que ela tenha indicador de eficiência avaliada, o que a gente fez foi uma mudança nos procedimentos preventivos em saúde do cal. Era um indicador que já existia e a gente subdividiu esse indicador em dois. Um para procedimentos preventivos em periodontia, que a gente chamou de cuidados com a gengiva, e o outro, pode voltar, por favor, o outro é relativo à cárie, que a gente chamou de prevenção da cárie. E a meta aqui, a fórmula de cálculo, o número de procedimentos preventivos em saúde bucal sobre o total de procedimentos odontológicos. Quando a gente foi olhar o TIS, a gente verificou que uma gama de procedimentos que são utilizados para a pele são utilizados também para a cárie, que são procedimentos preventivos. Eu não saberia exemplificar, só olhando a ficha aqui para dar o nome, mas eu posso olhar já em breve e falar para vocês. E o que a gente teve que fazer, então? Repetir esses procedimentos nas duas fichas, nos dois indicadores, porque são procedimentos que valem para os dois procedimentos, para a cárie e para a pele. Em relação à meta, a gente vai usar a mediana de setor por porte, porque a gente verificou que isso é uma variável importante, porque a média de grande porte tem números bastante diferentes. E a operadora vai receber resultado 1 se ela atingir 80% da mediana de setor ou mais. E vai receber 0 se ela não atingir 20% da mediana de setor. Então, se ela fizer pouquíssimos procedimentos preventivos, ela ganharia 0. E os demais resultados, a pontuação é escalonada. É, os demais resultados, a pontuação é escalonada, de acordo com a nota que eu vou tirar. Então, a gente adotou a mesma medida para a pontuação para a pele odontia. E, deixa eu só verificar aqui, deixa eu para a Renata ver aqui para mim. E aí, esse indicador vai valer, olha, para a odontologia, os dois vão valer 15%, vão contribuir para o INSS 15%. Então, são procedimentos importantes para as operadoras odontológicas. Aqui, eu acho que era, por exemplo, a orientação aos pais e algumas aplicações. A raspagem subregendival ficou só mesmo no péreo. Saiu do procedimento preventivo para cáreo. Que são previne doença periodontal e previne cáreo, né? Então, tem uma série de procedimentos preventivos que vão para os dois lados, né? Então, a gente colocou todos os procedimentos preventivos, mais os específicos para cáreo. Todos os procedimentos preventivos, mais os específicos para a verodontia. E, embaixo, o conjunto dos procedimentos odontológicos. Um exemplo de um procedimento que se aplica aos dois na TIS é a atividade educativa e a odontologia para pais e cuidadores de pacientes com necessidades especiais. Se aplica tanto para pele quanto para cáreo. Atividade educativa para pais e cuidadores. Teste de capacidade tampão da saliva. Teste de pH salivado. E aí, nas fichas, tem o detalhamento de todos os códigos TUS que são considerados por encáculo dos dois. Bom, outro indicador que foi excluído também a pedido de setor foi a proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária. Esse indicador, ele usa a CID. A gente sabe que hoje a CID não é obrigatória, né? Mas a gente queria utilizar já o que houvesse de preenchimento lá na TIS para fazer o cálculo desse indicador. Então, pela fragilidade da medição, pela não completude desses dados, a gente achou melhor, então, acatar. A sugestão do setor excluiu esse indicador. O programa de promoção e prevenção, né? O programa de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças, ele foi mantido. Ele é um bônus, né? Ele tem aqui 10% ou 15% os programas de promo prévio da operadora. E os participação em projetos de qualidade também foram mantidos. Que é um indicador de pontuação base. Ele vale 1.15 nessa dimensão, o IDQS. Se a operadora participa do do bem-cuidado, do ao correde. Do do bem-cuidado, do correde. Sorrir. O projeto era sorrir e parte adequada. E parte adequada. Lá, lá na, 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 no nosso setor, a gente viu que já pedia, vou falar sobre o que eu falei, pedia para, pedia para que a gente incluísse bônus no indicador. Por exemplo, bônus se você participa de programa dentro do indicador de cesárea, ou dentro do indicador do idoso. E aí a gente não atratou porque a gente já tem um bônus na dimensão. Tanto, a gente tem dois bônus. De promoção e prevenção, que pode ser nessas áreas todas, nos programas. E nos programas específicos da Adidas. Então, a gente não iria duplicar o bônus dentro do indicador, porque o bônus já está na dimensão toda. Então, não faria sentido dar duplamente o mesmo ponto. Bom, esse indicador é a sucessão de hemodiálise crônica por beneficiário versus a utilização do SUS. O que a gente verifica? Existe uma taxa estimada de utilização de pessoas que precisam fazer hemodiálise. Então, esse número, a gente usa um parâmetro específico que a gente espera que o operador atinja esse parâmetro, de produção de hemodiálise. E a gente faz um complemento desse indicador, verificando a taxa de utilização do SUS. Então, se o operador tem uma taxa excessiva de utilização do SUS, ela está lá no último percentil, utilização altíssima. Então, a gente penaliza um pouquinho a pontuação, ou não dá uma pontuação completa para o operador se ela utiliza demais o SUS. Então, essa... É que ela não zera, só é um desconto. É, só o desconto na pontuação. A gente não faz ela zerar se ela utiliza muito o SUS. A gente dá um desconto de 10% ou de 20%, 10% é um desconto se a produção dela de hemodiálise está adequada, mas ela está com uma alta utilização do SUS. E se a produção dela está baixa e ela também utiliza muito o SUS, aí a gente dá um desconto no cálculo do indicador de 20%, tá? Na pontuação. E a alta é considerada só a partir do 360? Isso, a alta utilização do SUS é só considerada realmente que foi excessivo. Acho que menos de 150 operadores de 975 caem nessa alta utilização. São poucos operadores que caem aqui nesse sentido. E a gente acatou a sugestão do setor de reduzir o peso desse indicador de 4 para 1. Então, ele passa a perder 5% do IDSS. Então, ela estava valendo muito mais antes, né? Bom, a gente já está falando, então, da dimensão de garantia do acesso. Na taxa de consulta médica relatorial com generalista por idoso, a gente não teve o indicador. A gente só mudou ali o nome de fantasia, que é médico de referência do idoso. E o que a gente observou foi que teve muita confusão nas contribuições do setor das operadoras, confundindo a razão de generalista com especialista com esse indicador aqui, que é generalista por idoso. É o seguinte, a pessoa pode tirar uma ótima nota desse indicador, a operadora. Por exemplo, você tem lá, digamos que o nosso universo fosse um idoso. Esse idoso fez as duas consultas com generalista. Ele tiraria nota máxima, nota 1. Porque a gente está pedindo o acesso do idoso àqueles generalistas, àquele conjunto de generalistas, de especialidades que nós consideramos como generalistas. Então, ele fez as duas consultas e ele já pontuou o máximo. Só que ele fez duas consultas com generalistas e ele fez seis consultas, uma com o méfrio, uma com o oftalgo, uma com o muro, uma com o cardiologista, uma com o oftalmologista. Ele fez seis consultas com o especialista. Então, a proporção dele é de dois para seis. Ela pontuou cinco consultas com generalistas e dez consultas com o especialista, que é a mesma coisa de um para cinco. Então, ele fez as duas... Se o consultas com o generalista, ele estaria muito acima da meta. Ele ganharia a meta. Mas na proporção cinco para dez, ele ficaria com 0,0667, ele teria nota zero. Zero? Não, ele ficaria descalonado. Ele ficaria descalonado. Ele ficaria descalonado, porque a partir de 0,3... Mas é porque é 0,066 é 0. É 0? Com 2,0, você é só para o menor, porque dá 0,3. E aqui é 0, é 0. É com a 0. Porque uma vê a relação. Uma, a gente está vendo o modelo de atenção. A gente está vendo gestão do cuidado do idoso. A gente, em tese, se a gente for ver a literatura, deveria ser cinco consultas com o generalista para uma com o especialista. A gente colocou meta de três, se eu não me engano, né? Três para um. E só zera se for 0,3. Se o resultado for 0,3. É bem baixo para zerar. Já lá no outro, não. No outro é acesso. Ele pode ter feito mil consultas com o generalista, com o especialista. Duzentas mil consultas com o especialista. É hipocondríaco. Foi a mil médicos. E ele fez as duas consultas dele com o generalista. A gente está medindo acesso do idoso ao generalista. São duas coisas diferentes. Por isso que um está no IDGA, na dimensão gestão de acesso. E o outro está na dimensão qualidade e atenção à saúde. Em uma, a gente está medindo um modelo. A gente está medindo razão entre generalista e especialista. E a gente esperaria que a gente comece a se aproximar de mais consultas com generalistas. Botamos uma meta razoável. E no outro, a gente está vendo acesso ao idoso. A gente não está vendo modelo. A gente está vendo acesso. Tanto é que é uma taxa. Isso é uma taxa. Número de consulta por idoso. Então, são coisas diferentes. A gente pretende... Ambas estão avaliando a saúde do idoso. Mas aspectos diferentes da saúde do idoso. Pode passar. Ainda na dimensão garantia de acesso. Os indicadores de dispersão de rede, que são já bem antigos no programa de qualificação de operadores, eles foram mantidos. A inovação foi que a gente vai medir não somente a dispersão da rede, mas também a dispersão daquilo que foi utilizado no TIS. Então, a ideia é buscar a utilização no TIS. A ficha técnica, a gente ainda vai fazer alguns ajustes. A gente já deu um desconto na pontuação, objetivando não que o resultado seja de 100%, mas de 90%, por conta de planos nacionais, que tem cobertura no Brasil todo, mas não existe efetiva utilização em certas localidades. A operadora dá cobertura, mas não necessariamente a utilização. Então, a gente já deu esse desconto no resultado para a pontuação 1 por conta dos planos nacionais. Mesmo assim, a gente ainda está discutindo esses indicadores qual é a técnica, para ver que ajustes a gente ainda pode fazer nas fichas técnicas. Mas, assim, a gente tinha todos os temas de dispersão, isso é um pouco... Isso, a gente tinha quatro indicadores de dispersão, que eram urgência e emergência, hospitais, ambulatório e odonto. E a gente viu que eles estavam altamente correlacionados, então a gente resolveu manter para um médico hospitalar somente de urgência e emergência, que seria um dos mais importantes, que é o acesso na urgência mesmo. O domple vale só para... exclusivamente a odontológica, para a operadora médica hospitalar e ele não voltou. Na direção de garantia de acesso, a gente também fez uma modificação no indicador que já estava há bastante tempo no programa, que era consultas odontológicas iniciais por beneficiário. A gente mudou o nome do indicador, a nossa ideia é pegar a taxa de primeira consulta odentista por beneficiário por ano. E a gente espera... Cadê o fator de cálculo? O número total de primeiros consultas com dentista no ano e beneficiários com mais de dois anos de idade, porque antes dos dois anos nem tem... Como é que se fala? Por favor, eu sou a toalha. A dentista está ao completo, né? E a média de beneficiários com mais de dois anos. Então, o resultado aqui, a gente fez um ajustezinho também, a operadora estava ganhando zero se tivesse... somente se tivesse nota zero. Então, a gente entende que menos do que 20% do que eu esperava, que seria pelo menos uma consulta ao ano, a operadora já receberia, então, nota zero. E acima de 80% do resultado, a operadora recebe nota 1 e demais pontuações vêm escalonadas. Ele tem um peso baixo, presumo, para a operadora exclusivamente odontológica ele vale 10% e para as vésperas hospitalares contribui 5% do IDCS. A sua explicação do seu nome, porque antes era consulta inicial. Aí alguém pode desavisadamente pensar, consulta inicial, primeira consulta é a mesma coisa? Não. Consulta inicial, o conceito de consulta inicial que a gente tem, a cada tratamento é a primeira consulta. Então, você pode, eventualmente, fazer três consultas iniciais ao ano e não podemos dizer que haja uma meta, porque, eventualmente, alguém realmente pode precisar de três consultas ao ano, porque precisou de três tratamentos diferentes. Então, fica difícil a gente dizer o que é bom para a consulta inicial. Não sei. Pode ser que a pessoa precise de uma, ou precise de cinco, ou precise de três. Já a taxa de primeira consulta ao dentista é aquela consulta que todo mundo deveria fazer. independente ou não de precisar de um, é aquela consulta que é o recomendado do protocolo, que cada, as pessoas façam uma consulta anual ao dentista, preventiva. Só que, como uma consulta é muito alta, a meta, né? A gente colocou 0,8. Então, se a operadora atingir 0,8, e como de 0 a 2 anos, a gente sabe que é muito difícil a gente levar uma criança pequena ao dentista, às vezes o próprio pediatra faz as orientações de higiene bucal. Então, a gente colocou acima de 2 anos. Então, por isso o nome. A gente vai continuar pegando lá na consulta inicial, no TIS. Mas a gente não quer ver a consulta inicial, porque a gente só vai pegar a primeira consulta. A segunda consulta, a terceira, a gente já não vai pegar. E a gente deixa de trabalhar com mediana, ou com... A gente passa a trabalhar com o que é atual. E a outra forma de pensar, a gente não tinha parâmetro. Porque você calculava todas as primeiras consultas, o que é bom? O que a gente espera? Fica difícil a gente dizer. Aqui não, aqui a gente tem parâmetro. Então, eu acho que ficou melhor. O indicador, assim, tecnicamente, melhor. O código dos seus países, ou os códigos? Eu acho que só tem consulta odontológica na dúvida. Eu acho que só tem consulta inicial. Não, tem vários códigos. Tem vários códigos? Você pode sugerir, tá? Vocês podem sugerir, se tiverem outros códigos. Não tem definida. Não, mas a gente... A gente só fala um código, que é uma consulta odontológica inicial. É um único código. Mas é que o dentista se lança diferente. Então, tem 3 ou 4 consultas. A gente pode ver isso internamente com dentistas de DNA. Aliás, mas se vocês quiserem mandar sugerindo, certo? Quais são os nossos códigos de consulta, né? De consulta mesmo, né? Expressão de rede, a gente já falou. Frequência de utilização de rede de hospitais, SADT e consultórios com atributos de qualidade. Esse indicador já existe no ano de 2016. O que ele verifica? Ele verifica a rede prestadora. Quanto ela foi utilizada? E a partir daí, ele verifica se tem atributos de qualidade essa rede. Se a operadora oferece uma rede com os atributos possíveis de qualidade, ela pontua 1. Se ela oferece parcialmente, ela pontua 0.8, por exemplo. Bom, então o que a gente fez? A gente fez uma simplificação na forma desse indicador em relação ao ano de 2016, tá? Que é a ficha que já está disponível no site do NS, que a gente vai adorar agora. E aí a gente vai fazer uma errata, então, na ficha de 2016 também. Por que o que a gente estava exigindo naquela ficha? Para a operadora pontuar 1, 100% da rede dela deveria ter atributos de qualidade e todos os atributos possíveis. Ou seja, acima de 60% da rede para hospitais. É, a gente se despeçava mediana, se não me engano. É uma meta muito elevada. A gente sabe que a realidade não é essa hoje do setor, né? De ter uma rede com tantos atributos assim. Então, a gente vai fazer uma errata na ficha de 2016. E a gente vai disponibilizar para vocês hoje a ficha já adequada aqui. Então, o que a gente verifica? Basta ter algum dos atributos de qualidade para que a operadora, então... Para que esse prestador seja considerado um atributo no numerador. A gente falou que tem aquelas ponderações, né? Que complicavam muito. Então, teve um atributo, já pontua. Para profissional também estava lá, é atributos que os profissionais não têm hoje, né? Então, os atributos de profissional passaram a ser os atributos do Qualis para profissional, que é mestrado, doutorado, pós-graduação, autocenso, aqueles que estão lá no Qualis. Porque na ficha de 2016 não está escrito isso. Está escrito a creditação, se eu não me engano. A gente tirou também a ponderação entre os atributos. Então, qualquer atributo já pontua. E a gente mudou a meta. A meta agora passa a ser mediana no setor. Até porque não tem como a gente fazer uma meta padrão. Quantos por cento, qual vai ser o atributo que deveria ter atributo, né? De qualidade. Seria muito difícil. Então, e aí para o ano de 2016, a gente, embora já tenha sido discutido, a gente viu que existem alguns discrepâncias mesmo nesse, como é inclusive da nossa área, da GEI também, né? A área técnica. Então, a gente vai fazer uma errada e vai colocar mais simples e igual ao de 2017. Sem empoderação, comediana, considerando pelo menos um atributo e ajustando os atributos. Mas a gente pode rever isso. Se a gente vir que... Talvez faça para o hospital. Eu acho que para o hospital. Para o prestador talvez não, mas para o hospital faz. A gente vai fazer nova chamada para que se vir de novo, principalmente de profissionais, né? Ter a oportunidade de enviar de novo os atributos de qualidade deles. Independente do fator de qualidade, né? Porque a gente viu que embora a gente tenha tido, assim, um número expressivo de adesões, mas eu acho que poderia ser mais se não tivesse tido. Principalmente para o nutricionista, a gente recebeu, para o nutricionista, a gente tem pouquíssimo nutricionista no Qualis. No fator de qualidade a gente recebeu muito, porque a gente recebia, recebeu a informação de que ele tem, após o título, mas não qual título, nem qual especialidade, nada. Então ele não teve como ir para o Qualis, é um número muito reduzido de nutricionistas. E as outras categorias também poderão ter oportunidade de quem não entrou informar. E a acreditação, as acreditadoras também, se algum hospital vier a ser acreditado ao longo do ano, elas terão oportunidade de reenviar e atualizar os dados. Então, a gente vai pegar o melhor dado, digamos assim. Essa acreditação é qualquer nível ou é só nível máximo? Nível máximo, acreditação. A acreditação é nível máximo. Só uma pergunta. Vocês falam a mediana do setor, do setor, digamos, e esse vai ser avaliado com os dados de 2017. Essa mediana vai ser os dados de 2017? Exato. Então, a gente só conhece a mediana depois que faz o cálculo do indicador, e a gente disponibiliza quando tem a divulgação de resultados, a gente divulga uma ficha chamada parâmetros, e ele tem todos os mediana descalcados. E o setor, o ponto do indicador. Exato. Bom, agora já na dimensão 3, que é a sustentabilidade do mercado, o que a gente fez a alteração, que foram poucas coisas, no indicador de recursos próprios, esse indicador já está memorando, já há bastante tempo, desde 2015, se não me engano. A gente só mudou o nome pedido do diretor da job, não descontolejado. O nome era Saúde Econômica do seu plano de saúde. E a gente agora botou a sua BDs do plano de saúde. Isso vai ser apreciado aí na Adipol. É só para não confundir, para ninguém achar no setor, que a gente está aqui atestando que a operadora tem uma boa saúde econômica com o único indicador de recursos próprios. para a gente avaliar a saúde econômica, e uma série de indicadores clássicos da economia. Então, não é o único indicador que a gente vai conseguir avaliar. Então, esse indicador reduz um pouco da solidez, talvez, do patrimônio, do operador. Então, a gente propôs esse nome, solidez, do seu plano de saúde, como um nome de fantasia, de recursos próprios. A gente inclui um indicador, que é a proporção de nota técnica com valor comercial atípico. Esse indicador já é usado o risco assistencial há muito tempo. Ele utiliza lá o valor mínimo como referência. Se a operadora tem uma proporção muito grande de notas técnicas com valor mínimo abaixo do esperado. E esse esperado é feito por um conjunto de notas que eles agrupam por tipo de produto, verificam algumas faixas de idade. Então, realmente, se a operadora tem uma proporção muito grande de notas nessa situação, então ela ganha uma nota não tão boa. Então, para a operadora ganhar zero, ela tem que ter 95% das notas técnicas que a minha envia dos produtos numa situação ruim. Ou seja, lá, 25% dos planos que ela comercializa caíram na crítica desse indicador. E, para ela ter a nota 1, ela tem que ter menos de 5% dessas notas nessa crítica. O objetivo é questionar que a operadora faça uma avaliação atuarial anual, que ela mantém esses preços atualizados, evitar a prática de dumping, principalmente. Então, a única diferença aqui em relação ao risco assistencial é o ajustezinho desses limites na pontuação para o IDSS. O indicador de proporção de glosa de pagamento da prestadora de serviço, a gente manteve. A gente discutiu um pouco essa questão, por exemplo, se a operadora tivesse resultado igual a zero, ela ganharia pontuação 1. A gente discutiu qual é a técnica na tentativa de fazer esse ajuste, ou seja, de repente, será que a gente não pode considerar que ela vai ganhar nota 1 se o resultado for igual ao percentual baixo? Mas a área técnica informou que o estudo que eles fizeram no prévio com dados de notícia é que é muito, muito operadora, com zero aqui nesse indicador. Então, eles não estão vendo isso como uma questão problemática. E o peso apenas, ele contribui só 3,75% do IDSS. A gente está fazendo um estudo internamente para pensar na possibilidade de mudar ainda de dimensão. Acho que foi até uma sugestão que vocês deram aqui na última reunião desse indicador aí para a dimensão de gestão e regulação de glosa. Mas se a contribuição não mudar muito em relação ao IDSS, talvez não valha a pena, né? Ou então se ele passa até uma contribuição maior, que é pouco provável, mas a gente está avaliando isso. O indicador de vida e movimentação de antigos garantidores é uma norma nova da DIOP, né? Que permite a movimentação da carteira de títulos e valores imobiliários da operadora livre de forma livre, se ela conseguir uma autorização aqui na agência. Ele entrou como um bônus. Então, se a operadora passar por esse crivo de todos os requisitos que essa instrução normativa da DIOP, que foi recém publicada, defini, IN54 da DIOP. Então, a operadora ganha um bônus de 10%. O objetivo desse bônus é estimular boas práticas regulatórias, boas práticas de governança, porque essa IN traz lá no seu anexo requisitos bastante importantes que a gente entende, a gente quer estimular aqui no nosso programa de qualificação de operadores. Então, por isso, a gente fez questão de mantê-lo como bônus e isso foi autorizado pela diretoria da DIOP. A lei de movimentação, ela é não só para a lei, mas ela também é um bônus dos operadores que participam do Programa de Comunidade Edoatória. Aqui é o caso para a duas, que participam do Programa de Comunidade Edoatória e já tem a lei de movimentação, elas vão ter esse bônus de versículo. Em relação ao Programa de Comunidade? É, porque um dos benefícios do Programa de Comunidade é a lei de movimentação. Então, se eu já tenho essa lei de movimentação pelo programa, não tem tudo, porque eu solicito ela para a DIOP pela IN. Então, já que eu já tenho ela pelo programa, eu vou ter esse bônus de versículo? Ah, isso a gente vai entender com a DIOP. A DIOP vai ter que definir esse critério. A DIOP é a lei de operadores que se encaixam na lei de movimentação de tipos de garantidores de acordo com o A9N. É, foi essa a besteira que a gente está pegando a FIS. A gente não precisa ter o grau de comunidade regulatória. Eu estou no Programa de Comunidade, então eu tenho a lei de movimentação. Se eu já tenho a lei de movimentação, porque eu vou pedir do A9N, eu faço sentido. Então, você está questionando a própria razão da I9N, né? Não, eu estou falando. A I9N está lá em meu negócio aqui. Estou falando assim, eu tenho o Programa de Comunidade regulatória. Então, eu já tenho a lei de movimentação na atividade de atidora por estar no Programa de Comunidade regulatória. Então, eu vou pedir esse ponto de dar essa receita? A DIOP vai referir isso para a gente, né? Para a gente fazer essa ressalva na data da FIS. A gente vai perguntar para a DIOP quem tem livro de movimentação. E aí ela vai considerar. Provavelmente, se o Programa é dela, ela vai considerar. Mas aí a gente se certifica e depois coloca na ficha, tá? É melhor a gente ter certeza de acordo com os normas, as regras deles. Mas assim, se o Programa é deles, possivelmente, provavelmente, eles vão considerar. Se as regras forem as mesmas para a obra de comunidade e para ele também. Não são discussões, são as mesmas, também o peso. Ainda na dimensão de sustentabilidade do mercado, o índice geral de reclamações já é disponível no site da INES, já é publicado, a gente não mudou em nada a forma de FIS, deu ok. Assim como a taxa de resolutividade de LIP, também esse indicador foi mantido da mesma forma que já era calculado. O que ele traz novidade, o que ele tem de novidade são as NIPs não assistenciais, que isso é uma novidade da própria regulação. Então, as NIPs não assistenciais também contam para a taxa de resolutividade de NIP. Isso é uma mudança, porque não existia, né? Não existia nenhuma situação. Na verdade, a gente fazia taxa de resolutividade nas NIPs que existiam. Então, agora existem também as nossas resolutividades, elas foram incluídas, né? O resultado também, eu acho que não mudou, mas eu acho que já era assim. A sida de 9% e demais resultados não vai ser escalonado. E a pesquisa de satisfação do beneficiário, a gente falou bastante dela, acho que vocês receberam até um documento que foi entregue lá hoje. E nesse documento a gente estipula lá todos os requisitos, a gente já passa aqui brevemente um fluxozinho que até tem no próprio documento. lembrando que ela não foi obrigatória, que ela é boa, e que se a operadora quiser, ela não será avaliada pelo resultado da pesquisa. A gente está avaliando a boa prática em fazê-la no pesquisa de satisfação e não pelo resultado da pesquisa. E que se ela não fizer, ela continua podendo pontuar a prova máxima da dimensão. É o anexo 1, porque ele está sendo elaborado. A gente pode considerar, por favor, então. Se a gente estava lá, desconsidera. Na verdade, aquilo ali é uma minuta, é uma organização muito preliminar, que a gente nem bateu uma tela com a diretora. Então, o que eu vou desconsiderar realmente? Você não vai considerar o resultado da pesquisa de satisfação, mas a investigação, mas a investigação, mas a investigação da divulgação da operadora, da organização do resultado, ou a pena? Sim, a realização desses modos. A realização implica você divulgar. A boa prática é você realizar um ano. Só para mostrar aqui. Ah, não, é só falar um pouquinho da pesquisa. A gente falou da E1, que é mostrar o fluxo da pesquisa de satisfação. Ainda faltou a noite. Não, a gente vai pensar no final. Porque senão vai me juntar a viagem. A gente vai descrimir. Aqui, pesquisa de satisfação, estamos aqui. A gente vai perguntar se mudou um pouquinho aqui, a gente apertou um pouquinho a juventa e sim. Lá em 2016, a gente não tinha a nível não assistencial, né? E a taxa de resolutividade, a meta era igual superior a 25, agora é igual superior a 90. Porque a gente viu que esse indicador de curador estava tendo um bom resultado, né? Então, é possível aumentar essa meta um pouquinho. E a pontuação zero era dada para que estava com um resultado abaixo de 65, e a gente aumentou um pouquinho, abaixo de 70. E a pontuação era acima de 85, a pontuação passou a ser acima de 90. Então, teve essa alteraçãozinha em relação ao ano básico de 2016, mas não em relação ao que a gente já tinha apresentado para vocês. Da definição de gestão e regulação, o que tem de novidade em relação ao índice composto de qualidade cadastral foi a redução do peso de 3 para 2, que foi um pedido do setor também. E o índice de efetivo pagamento de reforçamento ao SUS, que a gente passou aqui muito tempo discutindo durante uma reunião, a gente já atacou o pedido do setor também de exclusão desse indicador. Por conta da história, a gente considera ou não? É extremamente comprometido, inclusive se ele avaliou na qualidade. Então, diante daquela controvérsia toda, a gente discutiu internamente e achou que era razoável a gente atacar a solicitação de vocês. Bom, e para ter indicador que olhe um pouco a taxa de esterilização do SUS, a gente já tinha apresentado a taxa de esterilização do SUS, eu creio que a gente vai fazer algumas melhorias na ficha, só para deixar o indicador mais claro, porque a gente viu que tem uma preocupação grande do setor em relação a essa pontuação, e só um pouco a zero quanto a operadora que está com uma utilização do SUS muito excessiva. Mas sentiu 97,5. Então, é pouquíssimo, assim, e você vê que está com a taxa de esterilização muito alta, muito fora da curva do setor. A gente também deixou o peso muito. O peso muito. Vai só 2% do IDC assinado para o donto, caso o donto tenha emissão. E a gente não vê que está assinado para o donto, ela não cai para o donto. Eu acabei de ler. Aqui seria superior e aqui seria mais. Então, a gente tem que trocar isso. Posso fazer uma pergunta com relação a esse índice? Vai pegar os beneficiários que utilizaram o SUS no ano, ou vai correr para trás para o que exemplo? Agora, em mais, a linha BI-60, no ano de 2012. São todas as utilizações identificadas até aquele ano. É a informação mais recente que a gente tiver. É por isso que eu acho que a gente tem que melhorar a ficha para deixar claro como é feita, como é que se estima isso. Como é que a gente faz, aplica uma metodologia estatística e estima para o ano. Eventos estimados, esse é o que eu estou falando. Números estimados. Estimização do SUS sobre pedidos beneficiários. Nesse número de eventos estimados, a gente já estima também as quedas, o que é não devido. É, a primeira instância, a segunda instância, o recurso. Tudo isso já está previsto. O que é que historicamente cai? O que foi questionado pela operadora e indeferido. Então, a gente faz uma estimativa daquele ano que está sendo atalhado, tanto do número de eventos, como do número de eventos que cairia por ser... Então, assim, é uma estimativa bem feita, com vista estatístico, e a gente já faz essa redução. A taxa de, por exemplo, a provisão de serviços a liquidar do SUS, PSL-SUS, ela já usa uma estimativa de valores que vão cair, a operadora em relação ao ressancimento, e a operadora faz a provisão da PSL-SUS de acordo com essas estimativas. Então, aqui, a gente, ao invés de usar valor, a gente usa o número de eventos estimados, é mais ou menos a mesma metodologia, e a gente até está conversando com a área da Fernanda, da GILS, para a gente tentar divulgar essa estimativa por operadora, que é calculada por operadora. Eu acho que a pergunta dela é que você tem... vai mudar um pouco. Quando você faz a estimativa, quando uma rotina de ABI estava sendo feita, estava cobrando em 2014, você não tem uma estimativa de queda, já está o histórico lá, e aí agora a agência vai e começa a colocar mais ABI, porque ela está pegando períodos mais antigos, lá de 2012, que agora ela vai começar a cobrar. Então, pode ter uma tendência de mudar esse perfil de queda, porque você vai cobrar a parte, lá de 2012... Mas a cada ano, digamos, a gente vai fazer a estimativa para o ano de 2017. Aí, no ano de 2018, quando a gente for calcular o ano de 2018, a gente não vai usar mesmo a estimativa de 2017, a gente já vai atualizar os dados, então, se houve mudança, isso já vai ser atualizado. Vai ficar com aquela estimativa de qualquer coisa do nosso amigo ali dentro da área, se quiser tirar alguma dúvida, ele que fez. A gente não usa, então, a estimativa de anos muito para trás. Tem uma série de variações, né? Então, tem que usar o mais recente possível, mas tem que ter uma série, senão a gente tem que ter tendência, que não pode tratar de uma variação de um lado para o outro. Tem que conseguir absorver a tendência, não pode aguentar direito. Então, não é só isso. Então, não é só isso. Então, não é só isso, não é só isso, não é só isso, não é só o valor. Bom, então é isso, a gente já tem a fichinha lá, e a gente vai fazer algum aprimoramento só para, talvez, deixar a linguagem mais clara. Pode passar, gente. E o último indicado, então, aqui são dois últimos indicadores da dimensão de extraimulação. Razão de completude de envio dos dados do padrão TIS, a gente reduziu o peso, ele virou um indicador, não é mais um bônus, né? A gente quis transformar o indicador para dar o peso, e a importância que a gente dá ao completude do TIS, né? A informação que é enviada para o TIS. Mas, ao mesmo tempo que a gente transformou o indicador, a gente reduziu, então, a pedido do setor preço de 4 para 2. E ele passa para ver 4%, então, contribuir 4% para a nota do IDSS final. E a gente tinha tirado aquele indicador de internação por causas sensíveis, que usava a CID, e ao invés de avaliar o conteúdo da CID, né? No caso, para calcular o indicador ligado à qualidade de atenção à saúde, a gente está avaliando agora a proporção de diagnósticos inespecíficos de internação informados na NIA TIS. Então, tem um grupo lá do CID 10, que tem causas muito inespecíficas, e a ideia é medir o número de CIDs inespecíficos de internação, somente de internação, sobre o total de internações que possuem CID. Então, do total que a gente obteve lá da operadora, cujo CID foi informado, qual é o percentual, qual é a proporção de CIDs inespecíficos, né? Então, isso aqui vai ser um bônus, então, a operadora não vai ser prejudicada, né? Então, o bônus vai ser se o resultado da fórmula for menor do que 30%, ou seja, se ela tiver uma qualidade do CID ruim inferior a 30%, então a operadora recebe um bônus de 10% nessa dimensão. Então, aqui no prejuízo de operadora, é mais um indicador para estimular o bônus. Ele verifica a proporção. Do total de internações nas linhas X que tiveram a CID preenchida, qual foi o total de CIDs inespecíficos? Assim como a gente já disse, foi a primeira vez que a gente já apresentou que a gente teve essa discussão, né? Que tudo que a gente faz na área de atenção à saúde é o prestado que faz. Não, mas eu quero entender o indicador. O indicador é o seguinte, 70% das linhas X já vem com CID preenchida. 70% das linhas X pré-internação é muito CID. A gente poderia estar utilizando, não apenas no, não digo só no DSS, não. A gente poderia estar utilizando, por exemplo, para a gente ver uma avaliação de morbidade na saúde experimental, por exemplo, que a gente não tem. A gente não sabe quantos infartos, quantos, nem de mortalidade, mas de morbidade, né? Quantos internam por isso ou por aquilo? A gente não tem isso. 70% está lá. Só porque a gente viu que esses CIDs são inespecíficos, não dizem nada. Então o que a gente quer estimular? A gente quer estimular que o preenchimento seja melhor. Tudo bem, você já tem preenchimento alto. Vamos preencher melhor? Então o que tem lá nesses CIDs? Visita ao serviço de saúde. Isso não diz nada. Ninguém se integra por visita ao serviço de saúde. Vai ter uma noção desses CIDs? Sim, a gente teve a preocupação de uma SIDs toda e de todos os CIDs indespecíficos. Então aqui é total de CIDs indespecíficos de internação com os CIDs descritos na ficha sobre o total de internações com o CID. E você vê que a gente não está colocando aqui o total de internações. A gente não vai aqui avaliar aquelas internações com o CID vazio. Porque poderia também. A gente poderia medir, mas não para o IDSS. A gente pode medir para avaliar o preenchimento da TIS. Também a proporção de boa informação sobre o total de internações. Mas aqui a gente só está pegando aqueles que já estão informados. Para ver se informou de forma muito ruim. Então a gente tem um conjunto de CIDs que são muito inespecíficos e que não dizem nada. Que não acrescentam nada. Então um exemplo bem extremo, mas que está lá, a gente tem um percentual bastante grande, é a visita serviço de saúde. Então ninguém se interna quando fica serviço de saúde. Bem, acredito que a INSS tenha conhecimento. Porque assim, as operadoras, quem está em, isso é o preenchidor. Quando isso vem de lá, o preenchidor preenchido. A operadora hoje não tem força nenhuma para poder obrigar o preenchidor a mudar o CID que está preenchido lá. Se ela muda, o mecanismo que ela poderia usar, por exemplo, assim, é se ela rejeita uma moda ou uma corrigida, uma glosa. Só que vocês já colocaram um outro indicador que aumenta a glosa independente do motivo. Isso vai ser contado como uma glosa. Então se uma operadora glosa uma conta no intuito que ele force o preenchidor a corrigir no sentido de colocar o CID específico, ela vai ser punida em um outro indicador. Entendeu? E assim... É por isso que ele não entrou como indicador. Ele entrou como um bônus. Como não é obrigatório, como não tem força... A operadora deixa de ganhar um bônus para não diminuir a sua... Já não aumentar a sua bônus. Sim, mas todas estão com a mesma regra. Isso não vai prejudicar a operadora A nem a operadora B. Esse aqui é o quê? Se você tem... Se você não utiliza a bola, você utiliza outras formas de conversa, até de relação com os prestadores, para treinar o preenchimento da TIS, que eu acho que é uma novidade também, ela vai ter um bônus. Ela não vai perder nada. Você vai pontuar... Você vai pontuar mais 10% se você tiver uma boa... Se você não tiver um bom preenchimento, você pode ainda se alcançar um no IDSS. Então, é um estímulo que sempre é de virar indicador. Sempre é de virar indicador por todos esses... A gente até falou... Aqui, quando a gente tinha pretensão de que aquele item se torne indicador, ou omite o peso, a gente sempre fala. Esse a gente não tem essa pretensão por esses motivos todos aplicados, A gente, inclusive, acatou essas argumentações para tirar aquele indicador que é muito bom, de internações sensíveis, atenção básica. A gente tirou o indicador exatamente por esse tipo de argumento. E a gente colocou esse aqui como uma forma de estímulo ao bom preenchimento. Mas em forma de bônus. Então, ele de forma nenhuma, a gente está pretendendo aqui que vocês glosem, ou deixem de glosar, talvez de se aproximar do prestador, de ter algum tipo de estratégia para melhorar o preenchimento. Mas, de forma nenhuma, isso vai impactar na nota final do IDSS, se o operador não atingir. Não temos essa pretensão. Eu acho que fica bem, de uma forma bem indutora mesmo, apontando para a importância da gente vir a ter um dia informações em saúde, informações epidemiológicas, em relação à saúde suplementar, que hoje nós não temos. A gente não tem. A gente não sabe do que se morre, nem do que se adoece na saúde suplementar. Isso é muito ruim. A gente não sabe. E, então, eu acho que ficou uma coisa principal. A gente já acabou a retirada do CID e indicador. Eu acho que ficou bastante tranquilo. Deixa eu me dizer uma pergunta. Os outros grupos que não passam a agência de bom, ou nada, se podem ser aplicadas tanto pela oncologia, como para a medicina de bom, para a médica se fala. Nesse caso, não, se aplica a oncologia de bom. E é uma dimensão, que está usando a X, tem muita novidade, se tem a possibilidade de elaborar um indicador de bom, os tragos de bom. Mais um. Mais um. Nessa dimensão. Porque nas outras dimensões, os indicadores de bom se aplicam a todos. Nessa, não se aplica para os oncologistas. Então, assim, como é uma dimensão que tem muita coisa nova, em especial, que é a sua da X, para dar uma comunidade para as operadoras oncológicas têm esse benefício das pessoas faladas. Certo. A gente não tem ideia. Ajuda a gente. Porque, assim, quem é da odontologia aí, ajuda a gente a pensar. A gente vai chamar os cientistas e não pensar. A gente vai fazer pouco isso. A gente já pressiona o colegiado com o fundo de indicadores de bom. Então, se for uma coisa ou outra, numa ficha ou outra, a gente pode ainda acatar. Uma coisa dessas excepcional, a gente pode acatar. Então, a gente teria que sempre ter mais do que recorde. Porque a gente tem até o dia 3 para pautar. Aqui também, a gente tem esse problema com a operadora acreditada. Porque hoje, a operadora odontológica não entra. Não entra, né? A gente está correndo aí com a revisão da 277 para poder englobar a operadora odontológica. Mas, assim, hoje, efetivamente, ela não entra. E esse bônus já existe. E a grande novidade é, depois de vocês terem questionado bastante o fato dela estar numa dimensão que valia menos, a gente tirou ela e botou para ela impactada e desce esse tom. Pelo esforço, como foi falado aqui, de uma operadora chegar a ser acreditada, então, a pontuação base dela vai para o IDSS e ponto. Neste caso, a operadora já parte com o IDSS somando ponto 15 ou ponto 12 ou ponto 9, de acordo com o nível de acreditação, se ela for uma operadora acreditada. Nível 1, nível 2, nível 3. Antes de passar para ele, eu queria para dar um programa, assim, um vagão de conteúdo. Deixa eu pedir uma coisa. Pediram para eu repetir, porque não foi tão gravado no início, que automaticamente todos que estão participando das reuniões estão cedendo os direitos de imagem. Parece que a gravação não pegou essa informação. Então, só para registrar. E aí, eu pedi para você se identificar e com essa pergunta. Meu nome é Zalda, da Pertura Saúde. Com relação à razão de completo, a gente tem vindo os dados. No TIS, a gente tem, pessoalmente, a nossa parte de 94, eu acho, falando que não vai considerar o assassino do SUS, as informações do assassino do SUS. Mas no TIOF, na linha 411, as contas 411, consideram e estão lá informados do assassino do SUS. Na hora que a gente for fazer essa conta, a gente vai excluir essas linhas do DIOPs? Como é que vocês vão fazer essa conta? Na própria ficha desse indicador, a gente só considera o que não é assassino do SUS. Então, a gente considera a completude em relação ao DIOPs sem considerar o assassino do SUS. Sim, é assassino. Isso. E você vê que a gente coloca aqui, uma folguinha para o operador, que é razão, então ela está ali, se ela for até um contumum, que é uma coisa razoável de diferença, ela ainda pontua, né? Então, se é a virtual diferençazinha que possa ocorrer... Na qual você, que dirige da Fianna Saúde, vocês não pensaram em colocar um padronizado? Porque vocês colocam a seguinte informação, se o TIOF for menor que 30% da completude, vocês não consideram ele para nada. Lado requisito. Lado requisito, mas para a pontuação é 0,5. É como padrões do 0,3, 30%. Porque lá é assim, a gente nem calcula os demais indicadores. Aqui, ela pode ser um pouquinho mais alto, porque ele só vai impactar nesse indicador. Então, só esse indicador, ela vai mal. Ela vai mal se ela tiver abaixo, uma razão de completude diminuindo o 0,5. Então, se a gente fosse considerar 0,5 no pré-requisito, seria muito rigoroso, né? Seria muito rigoroso, porque você zeraria o... Ali é o seguinte, é... O ruim do ruim do ruim não dá nem para calcular. Aqui não, aqui você só vai ter 4% do IDSS impactado e o outro 5% pro odontológico. Lá não, você teria impacto imenso. Então lá, digamos assim, informação ruim mesmo, abaixo do sofrível, não dá para calcular. Aqui, você conformar um indicador dá para a gente ser um pouquinho mais rigoroso. A ideia foi essa, entendeu? A lógica, você pode até dizer que isso é baixando alto aqui. A gente pode dar uma avaliada, sei lá, para fazer o 4, mas lá é considerado o ruim do ruim. Tipo assim, se vocês quiserem fazer algum tipo de consideração ainda pontual, a gente ainda pode avaliar. Tipo, essa coisa de não, de ter um bônus, porque o odontológico não ficou sem bônus na dimensão, ou avaliar uma pontuação, ainda é possível. Mas assim, e bem correto, como a gente falou. A gente já não, já faltamos duas vezes na colegiada, a última vez que a gente faltar, já vai ser a aprovação final. Pode passar? A gente já mostrou anteriormente, no ano básico de 2016, a gente tinha 27 indicadores, esse ano a gente ficou com 29, esse ano tem um indicador, ele é diretamente, impacta diretamente no IDSS, que é o programa de operadora acreditada. Então, são 29 indicadores ao todo. A gente está fazendo essas mudanças na resolução normativa, na instrução normativa, esse sistema. Bom, em relação à pesquisa de satisfação de beneficiários, a gente distribuiu o documento detalhando cada etapa do que a gente espera, de como a gente espera que essa pesquisa seja feita. Ah, eu vou pedir para a Renatinha apresentar todas as suas etapas, de planejamento, coleta, para explicar melhor o que eu falo. Uma coisa dos indicadores, você colocou que era para eles no final, a gente vai para eles, depois? É, discute logo os indicadores, depois vai para o... É muito grande, Renata? Não, não, só para isso. Não, só para isso, aqui na pesquisa a gente está previando essas cinco etapas, a primeira é do planejamento, e aí nesse planejamento a gente prevê um responsável técnico pela pesquisa, um estatístico, e ele vai elaborar uma nota técnica contando o plano amostral da pesquisa. Então, como é que vai considerar margem de E, a comida de cinco pontos estatísticos, e, tecnicamente, nessa nota, o que ele está considerando cada item. Então, aqui nesse documento já tem, os elementos mínimos que ele tem essa nota. O resultado de legal da operadora, ele é solidário com o estatístico, esse estatístico pode ser funcionário da operadora, ou pode ser contratado em externo. Então, ele vai ter o apoio do representante legal, o planejamento e elaboração de toda a pesquisa, e vai ter uma assinatura de termos de responsabilidade, tanto do estatístico, quanto do representante legal da operadora. Aí, na colheira de dados, ela vai ser baseada de acordo com a amostra definida pelo responsável técnico, obedecendo também os critérios estabelecidos aqui nesse documento que a gente já chegou ali para vocês. Vai ter que seguir as perguntas que vão ser determinadas aqui também pela INS, que vão poder ser padronizadas, e as requises mínimas estabelecidas pela INS. Então, quando fizer a entrevista com o beneficiário, dizer que está seguindo pela INS, INS, pedir autorização, se tiver algum meio de gravação, tem demais eles aqui também sobre isso. Mas a gente já não entra no depanamento se vai ser por carta, e-mail, telefone, digital. Não vai precisar mandar para vocês a programação. Nada, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar com isso tudo arquivado. Vai ter um prazo também definido aqui, vai ficar tudo arquivado, e aí, eventualmente, a gente pode pegar e pedir essa documentação toda para poder fazer. Aí, com o relatório também, com os resultados, a gente está prevendo também uma padronização do relatório, para que tenha também uma comparabilidade, porque a operadora não acha que a minha ou a fotografia, a gente quer ver a auditoria independente da pesquisa, então, nesse documento também já está prevendo quais são os critérios de auditoria independente, todos os cítulos. E aí, o auditoria independente vai ter que fazer um relatório de auditoria independente que fica ativado e um parecer pequeno também para poder estar publicado junto com o relator para a pesquisa no site. E aí, a operadora vai comunicar com o BMS. A pesquisa disponibilizou o BIM, e tem comido todos os requisitos, ela faz a pontuação base lá na direção para o BMS. E aí, o BMS está definido também já aqui nesse documento já os critérios. Quais são os critérios? O que tem que ter? O que tem que ser estatístico? O ex-elemento do BIM? A experiência mínima que tem que ter para poder... Não tem que ser estatístico. Pode ser estatístico. Pode isso também. Ou alguém que comprova a experiência também na auditoria. Então, tem os critérios de dependência, não pode ter sido funcionário da empresa, tem relação que são diferentes, ou são ruins. As perguntas são aquelas no mínimo, não é? Não. Pode ser só as perguntas. Pelo amor de Deus, a gente não sabe que a gente já era faltava na rolojada e não era precisado. A gente estava estudando ainda as perguntas, isso nem foi... E como o documento é documento técnico, que vai sair no site, não tem que ser... não é anexo, DRN, nem nada, a gente colocou ali para conhecimento dos diretores, mas se a gente tem tempo aí para elaborar melhor, mudar para vocês, vocês opinarem, aquilo ali foi uma... preliminar. Eu até me surpreendi de ter sido divulgada, porque o material que a gente divulgou para vocês para essa reunião não mostrava documento técnico. A gente ainda está trabalhando nessas perguntas, a gente quer que seja como é mínimo, uma coisa curta, bem curta, talvez a gente até enxugue mais, enfim, a gente só tem essa primeira parte aí. A gente já tem uma pergunta da exaulação, a exaulação, é se, além dos processadores que você não conhece, se a operadora também poderá fazer a exaulação? Ah, sim, claro, com certeza, é mínimo, é mínimo, são questões mínimas, se a operadora quiser aproveitar e fazer a questão que ela quiser, ok, as perguntas mínimas é só para dar comparabilidade, por exemplo, se um dia a gente tivesse conjunto de operadores fazendo a pesquisa, isso dá comparabilidade, né, a gente sempre está buscando comparabilidade, a gente olhou lá algumas pesquisas internacionais, a pesquisa do ICQA, a gente está estudando, mas a gente achou que esse primeiro módulo aí está muito grande e a gente se prevale de fazer uma notificaçãozinha dele, nesse primeiro momento tirar um pouco, menos o foco do emprestador, que é uma coisa que vocês já haviam questionado, a gente talvez trazer algumas coisas já de atenção a saúde ligadas ao que a operadora faz, mesmo, como, por exemplo, o programa de prevenção e promoção, talvez buscativa para rastreamento de câncer, que é uma coisa e, enfim, eu acho que vocês não precisam considerar, principalmente, esse primeiro módulo aí, o B e o C, se vocês quiserem dar uma olhada e sugerir alguma coisa, fique à vontade, a gente ainda tem um tempinho para elaborar melhor esse documento, mas, de fato, o nosso objetivo não era trazer um documento tão preliminar, mas perguntas tão preliminares, fiquei até um pouco constrangida, porque, como não é uma versão final, nem foi discutida ainda com a diretoria, entendeu? Então, a gente prefere o que vocês desconsiderem mesmo. que a nota, a contação faz, não é impressão do resultado da pesquisa, é fazer e realizar a pesquisa. e não é impressão para que vocês não tiverem a importância de um site de um site que você não tiverem categoria, mas eu acho que a gente não sei o que vocês preferem a gente fazer isso ou a gente ouvir o que vocês querem dizer agora vocês querem ver? e aí a gente pode dar o que vocês acham só esse resumo das contribuições justificativas, não vou nem dizer qual foi o a instituição pediram prazo para novas contribuições infelizmente não temos mais esse prazo a proposta já foi dá pra puxar um pouquinho pra lá? não, só é puxar aqui aqui na só que agora então prazo para novas contribuições mais 15 dias a gente não tem esse prazo a proposta já foi apreciada como eu já falei a gente pode ainda catar algumas mudanças pontuais porque a gente não pode depois de apreciar levar mudanças muito significativas para a diretoria colegiada para a presença existe exatamente uma prévia pra que mas esse prazo das contribuições pontuais pode ser até a gente tem até o dia 3 pra 3 semana que vem 3 vai pra esse decol né 2 de maio é porque a gente tem 7 dias a gente tem que colangiar com 7 dias de precedência a próxima de colegiada é 10 a próxima de colegiada é 10 de maio 10 ou 11 não tá né então enfim a prazo a gente pode fazer essas mudanças pontuais como a gente falou cautel do TIS a gente lembra que o ano base de 2017 vai ser rodado em 2018 que o TIS já é obrigatório desde 2006 e que a gente está sendo bastante cauteloso a gente está fazendo um teste no ano base de 2016 é teste né o ano base de 2016 é um teste pra ver como é que excluiu o uso da CIS dos indicadores foi acatado o indicador de causa acessível saiu do programa a gente colocou só um bônus pra ver a qualidade como a gente explicou qual é que está o uso em outro programa de procedimentos preventivos a gente acha que isso é residual que não valeria a pena do ponto de vista do processamento a gente tentar ver todo indicador tem algum nível de viés permaneça de indicadores que não se limitem não para que as operadoras não sejam prejudicadas na ocorrência que usa o IDSS o programa precisa discriminar o operador da outra então não procede indicadores que não discriminam não tem valor de uso para o programa todas as operadoras serão avaliadas pelo mesmo critério então no palco da prostituição vai dar para Francisco então não vai ter ninguém vai ser prejudicado numa eventual ocorrência porque todo mundo está sendo avaliado pelo mesmo parâmetro pode passar para o outro quadrinho essa aqui foram de contribuições gerais agora a gente vai pelo IDSS é por parte cesárea não é aqui no ocorrido não parte cesárea é a gente falou diminuir peso ou aceitar qualquer principal de redução da pontuação extra para o operador com o programa aprovado a gente diminuiu o peso de 4 para 3 a gente não acatou a qualquer redução e a gente acha que a pontuação extra para o operador com o programa aprovado a gente já dá se a participa do parque adequado ela já ganha o bônus na dimensão então não precisaria ganhar o bônus de novo aqui então a gente fica com aquela discussão que a gente fez em relação aos 85% aos 5% que eu falei para você eu penso até no processo de parte cesárea aí eu reduço 67% reduzir menos de 5 então passam esse zero não são duas coisas porque lá a pontuação é o zero redução menor que 100% ou 80% eu tenho 70% reduzir menos do que 5 acima de 80% ou não é e valor ou então menos de 5% é zero se eu tenho 70% se eu tenho 70% você já contua bem na ficha está aqui sozinha está contuado zero é ouro ou reduzir um pouco ou está acima de 80% então só tem 70% não precisa se possuir ouro você entendeu se eu tenho 70% eu reduzi menos do que 5 menos do que 5 é zero esquece redução são duas regras com comitantes então a gente vai tirar bem melhor se você tiver 70% você tem que reduzir o mínimo 5% independente do percentual eu entendi o que vocês querem se eu tiver acima de 80% e ele reduzir o 5% ele vai ser pontuado se eu tiver acima de 80% e não reduzir o menos do que 5% é internacionalidade mas não é isso está escrito se você está com 70% por exemplo você já está escalonada a composta escalonada sim 70% sim mas se eu não como sem redução sim mas a aula diz que ele diz é a nossa que a gente está na verdade quando tem uma senha ou a gente tem que ter é que tem o i ou da linguagem comum tem o i ou da matemática que eu não quero entender verdadeiro e falso falso e verdadeiro o da matemática que eu não quero entender ela tem o com os universitários mas o que a gente quer dizer é o seguinte você tem duas possibilidades de pontuar bem ou reduzindo ou já estando abaixo do nível do conceito a taxa de consulta de pré-natal a gente acatou não foi usar o CBO de ginecomistetrícia não manter o indicador o período de apuração compatível com o ano base agora o que a gente fez a gente pega o parto do ano base então todos os partos do ano base e aí você vê nove meses para trás mesmo que esses nove meses vão para o ano base anterior então nenhum indicador do mundo é perfeito né então é a forma que a gente tem de amarcar o ano base é considerar o parto e também a única forma que a gente tem de saber que a mulher é gestante é pelo parto como a gente não tem CIRD né então a única forma que a gente tem para saber que a mulher é gestante é pelo procedimento do parto a gente não tem quantas mulheres gestantes tem naquela operadora naquele período então só pelo parto a gente consegue saber então a partir do parto a gente vê as consultas há nove meses para trás cento e oitenta dias não cento e oitenta dias não é quarenta semanas quarenta e duas semanas para trás que é mais que nove meses né efetivamente o tempo de uma gestação não são contatos por mês são contatos por semanas e aí o que que acontece desse modo a gente consegue ter certeza que está pegando a gestante porque partiu do parto e aí a gente pode eventualmente entrar sim para o ano anterior mas isso vai como vai sendo feito ano a ano não teremos problema e toda consulta feita para uma mulher que pariu para nove meses para trás e ginecobestetrícia é pré-natal então faz todo sentido a gente acabou eu só vou ter problema aí se eu tiver um paciente que eventualmente fez o pré-natal em particular e aí ele fez só o parto sei lá com planos mas você não vai ter o indicado ela vai ter o parto mas ela vai ter nenhuma consulta ela vai ter seis consultas que é a minha a minha a minha a minha a minha a minha é a gente tem que considerar isso acho que na hora de pontuar e colocar isso como um viés porque na operadora em que a pessoa pede o se identifica a gente tem que considerar o ressarcimento número um na ficha e dois a gente tem que dar um desconto para esses casos vamos anotar isso aí na meta a taxa de citopatologia serpico-vaginal é desconsiderar esterectomizadas a gente acho que isso é extremamente pouco significativo para a gente ter um esforço nesse e a gente nem tem CID nem as operadoras sabem quantas esterectomizadas elas têm no grupo a taxa de internação com fatura de FIMO da pontuação extra para o operador que participa do programa a gente já dá tanto no programa de promoção e prevenção como no idoso bem cuidado a gente já está na dimensão a gente não excluiu o indicador indicador clássico você vê lá no Reds americano você vê em quase todos os programas de avaliação de sistema de saúde seja privado seja público esse indicador pode passar razão de consulta sugeneralista especialista amplia as especialidades médicas do indicador a gente não acatou porque se não perde o sentido mas a gente ressalta que a gente incluiu clínicamente quase todo especialista é clínico para ser cardiologista é de clínica médica na hora que a gente incluiu clínica médica nossa senhora a gente está dando a faca e o queixo na mão a gente está fazendo a gente criar uma porta de entrada uma porta de entrada uma porta de entrada mas a gente pode entrar a gente fala com o editor mas a gente fala o que é antes que a gente fosse feliz a gente não quer se a gente quer se tem passado de clínico geral ou de nada ou de nada a gente não faz sempre que você tem que obrigar a porta de entrada a gente tem que oferecer e se você oferece com qualidade ele fica que é melhor do que ficar entre 30 médicos sem ninguém fazer a gestão do seu cuidado sim a gestão existe mas eu não posso claro eu não posso colocar o beneficiário a nada lógico que não você tem que oferecer maior trabalho que tem que eu posso fazer com ele na hora ele tem que ter muito dinheiro não vai parar mas na verdade a gente pouco tem isso a oferecer na verdade uma porta de entrada é quando vai obrigatória isso só quando tem mecanismo de regulação assistencial previsto em contrato fora isso você não pode prever por exemplo se você oferece claro não é um índice indicativo mas a operadora de minha mãe por exemplo passou a oferecer geriatra próprio e comunicou e ela ficou tipo assim poxa agora eu posso ir lá e eu tenho a pessoa que faz a gestão em geral quando você oferece um bom serviço isso adere então você tem formas de fazer adesão de divulgar enfim de organizar a sua rede nesse sentido é isso que a gente quer se a gente diz que o cardiologista ou nefrologista o oftalgo vai fazer a gestão do cuidado do idoso perde o sentido mas se a gente precisa efetivar o oftalgo para que ele vai o oftalgo não vai fazer a gestão do cuidado do idoso ele vai olhar a retina do idoso ele vai olhar a retina do idoso o que a literatura fala é que para cada cinco consultas com um generalista você precisa de uma com um especialista o generalista que faz a gestão do cuidado ele resolve 70% das questões não é porque o cara é diabético ele tem que ter um endócrino ele é hipertínse ele tem que ter um cardiologista a gente sabe que o cuidado bem feito que você tem um gestor do cuidado você não precisa disso então a gente está dizendo que é 3 aqui o ideal é 3 para 1 a literatura fala 5 para 1 porque mesmo quando o idoso precisa olhar a retina ele precisa voltar para ver é igual a crie fazendo um mal comparando a buenicultura você tem que ter alguém que coordene o cuidado eventualmente a criança pode precisar de um especialista mas quem coordena o cuidado é aquele médico de referência ali é a mesma coisa do idoso então é disso que a gente está falando quando a gente coloca esse indicador aí amplia a essencialidade médica do indicador pediatria eu achei interessante mas eu fiquei pensando que quais porque lá para o geriatra para o idoso a gente botou geriatra clínico a gente colocou médico de família comunidade mas para pediatra para pediatria não a gente vai botar existe geriatra geriatra da criança ou já é o pediatra o equivalente já é o especialista clínica médica dificilmente o clínico faz a buenicultura eu só pensei mesmo como médico de família comunidade para a gente acrescentar aí se alguém tiver alguma sugestão embora seja pouquíssimo utilizado mas é uma coisa que seria interessante que a gente passe a gente já tem alguma outra operadora o alergista ele não vai fazer acompanhamento integral da criança de hoje é especialista o alergista nunca será aquele que faz o acompanhamento integral da criança o acompanhamento integral da criança no Brasil é feito pelo pediatra em outros países é feito pelo médico de família se a criança precisa de um alergista ela vai e volta a gente está falando aqui de médico de referência a gente não está falando de especialista é o médico de referência da criança quem no Brasil já é um especialista em outros lugares não é assim você tem o médico de família só vai para o pediatra em casos aqui no Brasil não o pediatra é praticamente um generalista de criança então eu só vejo possível o médico de família com unidade para a gente complementar eu achei que quem é da área dá de concordar a taxa de exemplo de economia delicada pediu para reduzir o peso do indicador foi isso? o peso do indicador a gente achou que o peso foi uma redução relativamente pequena 4,5% do IDSS a gente achou que não vale a pena a gente reduzir mais até porque a gente já reduz o de outros quando você reduz de um você aumenta do outro então a gente reduz o de outro se a gente reduz desse vai aumentar do outro a proposta de procedimentos preventivos e saúde por causa faltava ficha técnica e a gente está disponibilizando agora dos dois mas assim a ficha técnica é muito parecida com a do anterior só que a gente dividiu para não contar todos os órgãos da exclusividade odontológica no indicador só numa sexta só a proporção de assílio de operação odontológica saiu a gente acatou a sessão de hemodiálise foi acatada parcialmente a gente reduziu o peso excluir esse taxa de consultão com o generalista idoso excluir indicador com duplicidade a gente já considerou que ele não é duplicado são coisas diferentes que a gente avalia considerar a localidade aqui da dispersão de rede a gente já considerou na meta mas a gente está avaliando para ver se existe porque na realidade o que a gente faz a gente olha no que vem se existe a rede lá a gente já se acautela de não ter rede no lugar porque a gente olha no que vem então se o lugar tem rede privada é que você vai mas assim 500 habitantes só aqui eu vim pedir 500 habitantes tem pouquíssimo beneficiário na região não considerar o que ele precisa ele considera também a mais essa variável na autoração desse calor para que seja um publicador no caso na localidade na localidade na localidade é beneficiário na localidade da rede de ciclo eu tinha entendido para tirar as localidades muito pequenas eu tinha entendido errado ah não o superador tem um plano nacional que a cobertura por exemplo são um plano de rendimento só que lá tem 300 beneficiários da operadora aí a gente já vai bater na meta a gente já vai bater na meta considerando prontos acionais não cobertura a gente vai bater mais um pouquinho eu não preciso estudar os estudos são aqueles planos que não possuem beneficiários eu tenho casos concretos de operadora que ela todos os planos da municipal nem algum que agora ela não cancelou ele mas é um plano que era estadual ele não tinha nenhum beneficiário nesse plano que ela não comercializava e a nota dela no IDCS nesse indicador foi péssima por conta desse único plano que não tinha que ser planativo tem que ser planativo então é ativo mas é ativo sem beneficiário então pelo menos que olha se os planos tem beneficiários tá bom mas é difícil ser um plano sem beneficiário no caso não é o caso é sempre pelo menos um dois alguma coisa que não tem o plano que ela apesar da etapa que ela ela deu exatamente nesse período e por conta do que você dá pra gente que ela tinha que tirar isso e de uma salva do produto vamos colocar isso como crítica pra ver se se dá pra apurar porque também tem coisa que é difícil apurar mas vamos ver é a mesma coisa a dispersão de serviços de emergência e odontológica é a mesma coisa a gente está fazendo esse abatimento na meta a gente pode agarrar um pouco mais frequência de utilização da rede a CDP consultórios a gente já já vai já fechou a ficha e fez aquelas alterações porque a ficha estava realmente um pouco confusa entendeu a gente melhorou um pouco deu mais clareza a ficha e tornou ela mais fácil para as operadoras pontuais inclusive porque realmente estava muito difícil recursos próprios é o único indicador que a gente tem a não ser o outro que é bônus da área econômica então a gente não a gente quer a escadinha que fala para o operador cumprir e não ideia se a gente dá nota 1 para quem já cumpriu essa escadinha porque a gente quer qualidade não quer só cumprimento do que a regulação existe a regulação exige x mas quem faz um pouco mais que é a meta de 2020 se eu não me engano 2022 a gente já poupou mais a proporção de gloss pediram para incluir ou excluir exatamente nessa Ana Paula Brange Sinop Ana Paula Brange Sinop vocês excluíram é o ressarcimento ao SUS porque entenderam que seria uma interferência havia muita discussão em cima do tema proporção de glosses também foi um pedido nosso da exclusão a Brange porque ali quando vocês dizem que há uma forma de medir o relacionamento das operadoras com os prestadores é a maior queixa dos prestadores é a nossa maior queixa enquanto operadoras são as fraudes e como que nós estamos nos prevenindo das fraudes se a gente não vou usar a gente não consegue então haveria uma interferência muito grande no mercado então esse é o pedido da exclusão então ali você considerou como a maior queixa dos prestadores mas também não considerou as fraudes como sendo a nossa maior queixa eu gostaria que fosse novamente analisado eu também a gente vai avaliar a gente vai não é a nossa justificativa que ela está se referindo a gente pode avaliar lembrando que esse indicador ele tem peso ruim além disso a gente não está dizendo que a operadora não pode losar a gente está fazendo um percentil altíssimo acho que 85% quando ela losa muitíssimo e generalizadamente quer dizer ninguém aqui está dizendo que nunca vai haver losa por melhor que seja a relação com o operador e o prestador porque eu acho que ela tem que ser boa se isso expressa qualidade se você se você já tem uma relação bem estabelecida que essas losas diminuem obviamente mas eu não estou dizendo que não vai haver losa eu estou dizendo que aquele que está no percentil altíssimo fora da curva extremo fez o primeiro estudo aquelas operadoras acima da que você quando você faz a curva assim aquelas operadoras ficam aquele pequeno número de operadores ficam totalmente fora do que 85% se eu não me engano o porcento do mercado faz de forma desproporcional tanto de uma forma de número de procedimentos como do número de prestadores então a gente sabe que existe fraude mas que não é o conjunto não podemos falar do conjunto de prestadores para golem a gente sabe o que acontece a gente sabe o que acontece mas a gente sabe que isso não é o conjunto dos prestadores e que se você glosa de forma generalizada e um número muito alto provavelmente muito fora da curva são outros motivos porque a gente também sabe que tem outro lado do mesmo modo que vocês têm a queixa os prestadores têm a queixa lá de fazer caixa etc etc de glosar o procedimento que foi previamente a operadora previamente autoriza e depois glosa então a gente do mesmo modo como vocês têm queixas os prestadores também têm queixas a gente fez um indicador que pega só o que é de pior do pior do pior e mesmo assim com o peso um uma dimensão que vale pouco para a gente ver como é que as coisas funcionam e mostra-se que ele está muito suave sabe quanto é que ele vale vale pouco mas tem diminuído a dimensão tem muita é veja aí para mim por favor Renatinho a pedido de vocês a gente vai jogar ele para a dimensão 4 que vale menos o mais que ele valha ele valha dentro da dimensão ele nunca vai poder ultrapassar aquela dimensão nunca vai poder ultrapassar 10% do IDSS então necessariamente vai valer menos porque ele vai ser multiplicado por os outros vão ser multiplicado por 3 não, mas é isso que eu estou te falando porque do final depois que você pega a dimensão ele hoje ele hoje do jeito que ele está na dimensão 3 está valendo 3,75 se a gente jogar e a gente jogando ele para a dimensão 4 com o peso 1 ele passaria para 1,67 é quase metade é metade é claro viu porque mesmo que ele valha muito dentro da dimensão quando você multiplica pelo peso da dimensão ele cai o menos indicador que tenha eu estou falando que eu tenho de olhar para se fazer a questão do número de indicador é isso que eu estou te falando que por mais que tenha pouco indicador ao fim e ao cabo aquela dimensão toda ela não vai poder valer mais porque é 10% então vai valer menos então se a gente se a gente tirar ele daqui e colocar na dimensão 4 ele vai valer menos ainda então eu acho eu acho assim que a gente não está sendo radical a gente não está pontuando mal a maior parte das operadoras ela começa a pontuar mal a partir do percento de 85 então ela tem que estar muito mal quem vai pontuar mal vai lá provavelmente a partir de 95 o percento de 95 vai zerar isso não significa não gozar eu acho só o que assusta é que a meta está estimulada a apresentar esse quadro de bolsas igual a zero então assim acho que não a gente tem todo o contexto a gente pode mudar isso você não pode não vou trabalhar pra quê eu vim eu vim eu vim eu vim eu vim eu trabalho pra ficar eu espero um dia chegar lá então a intenção que dá que assim eu não vou conseguir chegar lá pra ser a gente pode mudar essa assertiva aí o que a gente quis dizer era que no mundo ideal as coisas estariam tão bem contratualizadas que só o erro administrativo deveria justificar uma voz é isso só um comentário que o zero assusta mas eu não preciso é só pra também dar um atento visualizado aqui 50% das operadoras vão estar em zero ou até 10% o máximo das operadoras com os dados atuais não é igual a zero do estudo feito vamos fazer um comentário 40% do PCPCL e 50% já é do PCPCL que eu vou nossa última reunião que teve eu cheguei a comentar isso no repetir o senhor Eduardo da Capses são de gestão da Unidas é muito comum nas operadoras de nas grandes operadoras como a que eu trabalho de ter a figura da chamada análise no longo ou seja a gente manda a equipe nossa no hospital e a equipe do estoque a equipe do operador discutem lá as contas e de maneira consensual fazem cortam dosam aquilo que não é ou seja tem blocos que o próprio hospital o próprio prestador concorda tira exemplo ele comprou lá a equipe bomba infusora para a soro e a gente não não paga bomba infusora para a soro e ele concorda e a carta e não paga só que o que ocorre muita gente por relação ao contrato atual o prestador quando ele manda o XML mesmo aquele item que ele já sabe que foi no WhatsApp ele concordou para agora ele quer que fique registrado esse tempo então por exemplo eu vou dar um exemplo tínhamos uma reunião semana passada com o maior hospital de Aracaju e ele mandava tem analisão logo lá já acerta o processual e ele durante muito tempo ele queria exigir ele mandava ele mandava a gente chama no mercado conta suja e conta limpa e manda o eletrônico também a suja ou seja mesmo item que ele foi dozado com a concordância dele é como se fosse quase uma autodora ele também concordou com aquela vaga agora encosta só pela operadora então ele manda aquele valor a gente processar ele mantinha o processamento daquela vaga que ele também concordava só para controle dele nossa o que ele está orientando ele agora ainda mais sabendo que esse indicador não vai ser excluído a gente está orientando a rede mesmo os caras que tem um contrato que ele mande na conta eletrônica a conta limpa ele não vai mandar na conta suja porque só para citar esse exemplo esse estado você está você está me dizendo que você vai burlar o indicador é isso não é isso não é isso mas te dizer você vai burlar o indicador não ele está me dizendo que você vai ele está me dizendo olha só essa glosa provavelmente é uma glosa administrativa muito provavelmente a operadora que faz uma glosa nessa natureza ela não está naquela curva a importância da gente saber dessa glosa é a gente ter dado é a gente ter dado de como funciona o setor importante para o prestador para a operadora para a MS é importante mas isso matematicamente vai afetar o indicador não vai afetar porque se você só faz um tipo de glosa que é pertinente você não vai como o Cristiano falou 50% das operadoras já tem praticamente glosa zero e só para setor muito pequeno de operadoras tem a quantidade de glosa que a gente está dizendo que aqui no indicador ele vai pontuar mal você está me dizendo é vou pontuar o indicador é isso vou te dar um exemplo claro que você falou ele fatura por ano 7 milhões 8 milhões por ano eu tenho certeza que além dessa glosa se você pactua com ele lá e tal coisa e já está tudo bem aceitado deve ter uma quantidade de glosa imensa a glosa dele quando ele mandava a porta suja eletrônica era em torno de 8% essa glosa depois que fosse uma balinha caiu para 4% isso é aumentado porque ele mesmo concordava em tese com as outras 4% mas ainda assim você tem 4% isso é importante a gente saber é importante a gente saber como o mercado funciona o que a gente está querendo aqui pegar são as distorções não é o operador que trabalha bem pactuada azeitada para o seu prestador a gente está querendo pegar aqui as distorções e as distorções elas não são pelo nosso estudo na maior parte dos operadores esse pão pequeno de operadores que elas acontecem a Paula como é que você espera que o beneficiário valer esse indicador o objetivo de ter esse do IDSS é para ajudar o indicador do beneficiário nas coisas a gente chamou de relacionamento do plano com o hospital para as instituições de saúde eu acho que o relacionamento do plano da operadora com os seus prestadores nesse caso quando ele sai tanto da curva dessa maneira como a gente viu o relacionamento realmente não está fluido mas assim eu acho que o beneficiário intuitivamente é porque está numa rede que seja mal remunerada mas isso é uma coisa a gente está envolvendo a remuneração da autopsia mas você pode ter relacionado a isso eu posso ter uma glosa por um erro de envio de documentação necessariamente eu estou envolvendo um valor e você acha que essa glosa eventual por erro de envio a operadora vai cair nesses 80% 90% olha quando eu participo do Pobins o que eu escuto de fato é que a maior incidência de glosa que ocorre às vezes de erro na hora do prestador informal envio o arquivo não é nem uma questão de conta de cortar um item de exagero ou não como foi colocado isso tem feito por tentados auditoria logo mas às vezes um código que ele mandou diferente do que foi contratado ou mandou uma codificação incorreta isso tudo gera coisa se os prestadores estão se fosse consequente isso ia estar mais distribuído de uma maneira mais reforma você não vai ter altas taxas de glosa espalhadas por todos os prestadores principalmente quando elas são relativas a fraude fraude em geral elas estão focadas em conjunto pequeno de prestador que a operadora às vezes ela não tem como tirar da sua rede milhares de questões mas ela bem sabe quem são não acredito pelos estudos que a gente fez que essa dose eventual de erro vai porque também nós temos queixas assim como a gente tem lá no Copisa as questões dos operadores a gente também tem queixas de prestador que diz que como é que o operador já como é que você glosa do procedimento que se aprovou antes como é que você glosa toda a conta na sua parte que você questiona você tem uma conta inteira só tem um item um item que está discordante a operadora glosa a conta toda então também a gente ouve os dois lados então eu acredito que a gente coloca nesse indicador como a gente acatou o que vocês pediram diminuímos para peso 1 colocamos ele lá na dimensão 4 ele vai ter um impacto pequeno na nota final do IDSS eu acho que é um indicador importante para a gente ver como funciona o mercado e para a gente estimular essa discussão eu não vejo que isso seja um indicador que vá de fato impactar em 99% ou até em 100% dos casos pela proporção que ele vale dentro do IDSS final eu acho que ele já coloca um ponto de discussão na relação com o delegor acreditador sinceramente eu acho que com a discussão que a gente teve aqui e a gente tem tido ao longo desses desde dezembro a gente procurou acatar muitas das considerações que vocês fizeram tudo o que vocês acharam e apontaram para a gente nossa esse indicador está com o peso 4 ele está começando agora embora seja importante ou isso é muito controvertido ou vamos dar mais força a isso aqui que a operadora faz um esforço muito grande tudo o que a gente eu acho que a gente chegou num conjunto de indicadores e dentro das dimensões e dos pesos fazendo sim um equilíbrio entre a nossa proposta e o que vocês trouxeram de questionamento eu acho que o tempo todo a gente procurou se flexir a gente procurou acatar a gente procurou retirar as coisas que estavam mais extremadas do mesmo modo que eu acho que vocês também podem fazer em contrapartida a mesma coisa então a gente procurou então a gente procurou equilibrar o que eu acho que é o papel mesmo do órgão regulador eu acho que a gente em nenhum momento quis impor aqui não vai ser mesmo o peso alto e vamos botar não a gente tentou o tempo todo equilibrar todas as considerações que vocês trouxeram ou que a gente acha que um programa como esse dentro das possibilidades que a gente tem que a gente podia deixá-lo tecnicamente melhor então assim eu tenho tranquilidade de dizer que eu procurei acatar tudo o que foi razoável tudo o que a gente achou que estava para o primeiro momento extremado ou que tinha muita controvérsia ou que estava pesando demais então do mesmo modo eu peço a vocês que façam essa mesma avaliação pelo lado de vocês se a gente não chegou na maioria dos casos a um bom processo eu posso até estar tendo pouca autocrítica mas eu acho que foi a nossa proposta o tempo todo né Rosana na medida de possível a gente acatar as críticas que vocês fizeram e o que a gente fez para agatar aqui foi dar menor peso para ele mas manter pela importância que esse tema vocês sabem tem tomado no setor vocês querem eu acho que é boquinha mas não tem mais tem mais muito concentrado e outra coisa no caso no caso aí da NIP é a NIP que é procedente você vê que o nosso denominador aí para a NIP é o conjunto de NIPs mesmo então que não foram para núcleo que não é a NIP procedente então a gente espera que haja nível de resolutividade alto a gente tirou aquela outra coisa que a gente fez porque além da NIP aqui a gente ainda pontuava na primeira versão a gente trouxe a garantia de atendimento para cá e como já existe lá todo um programa em que os planos são suspensos a gente achou que ia dar muito peso a NIP então a gente tirou aquela proposta e manteve aqui então a gente procurou então deixar um ponto de corte mais alto para pontuar um porque se a NIP é procedente a gente espera que ela seja resolvida a NIP não procedente não na parte de resolução a NIP é outra coisa a NIP é procedente tá de NIP são o total de demanda de NIP assistencial e não assistencial classificadas como RGN ativa e não procedente a NIP não procedente no numerador que está aqui e também no número de denominador também então no NIP tem o número de não procedente no numerador e no numerador também não tem tem matematicamente sem o número isso está no número sem estar em cima de baixo nenhuma proporção mas esse indicador aqui eu acho que é difícil usar ele ele já tinha NIP não procedente desde 2016 então a gente não fez nenhuma inovação a gente não incluiu o irmão procedente a gente manteve o indicador como a gente já era aqui só um lixão com tudo em 2 metros que ele já tem uma ameaça que o governador mastige normas de perigo a gente é capaz para tirar o nome de exigência era o IGR de baixo era o IGR de exigência de exigência mas o IGR é o índice geral de reclamação o que a gente não incluiu do IGR a gente incluiu pedido de informação isso para reclamação não procedente não seria o IGR é o IGR o IGR é o IGR é o IGR o IGR é o IGR é o IGR é exatamente isso quanto mais coisa você tiver com o IGR o IGR o IGR o IGR o IGR é o IGR é o IGR o IGR Porque ali ele não conseguiu resolver o problema dentro dos canais da operadora e chegou a entrar com o questionamento da INS. Significa o quê? Que ele teve uma insatisfação com a operadora. A gente não está dizendo aqui que a operadora vai ser multada, a gente não está dizendo aqui que a operadora descobriu regra, a gente está dizendo que houve uma insatisfação, índice de reclamação. Isso aqui é índice de reclamação. E isso aqui, diferentemente da NIP, o denominador é médio de beneficiários. Então ele já está ponderado pelo menos de beneficiários. Se você tem muito beneficiário, isso dilui. É que é um simples questionamento do beneficiário. Aqui na NIP, uma dúvida dele. Mas aí é não coincidente. Então, mas não é isso que é a NIP. A NIP é reclamação. Não é outra lógica. O NIP é o seguinte. Coisas que deveriam ser resolvidas e não foram. E aí, realmente, o nosso ideal é que ela nem tivesse virado NIP, na verdade. Porque ela nem tivesse tido resolvido o seu problema. E ele procedeu. Aqui não. Aqui, a gente quer ver outra coisa. A gente quer ver como proxy de insatisfação do beneficiário, que eu nem posso chamar isso de proxy de insatisfação, é queixa do beneficiário, independente da procedente, se é procedente ou não. É queixa. Eu estou me queixando da minha operadora. Isso não significa que a operadora vai ser mutada, que ela descumpriu o norma. A gente está olhando aqui a queixa da pessoa. A queixa. A gente só exclui aqui pedido de informação. Porque pedido de informação não é queixa. Pedido de informação é pedido de informação. É outra coisa. O indicador, ele quer ver a queixa, o quão insatisfeita eu estou com a minha operadora. O quão insatisfeita. Eu não resolvi meu problema lá nos canais dela e eu tive que entrar numa agência que é até bem pouco conhecida, né? Eu tive que me esforçar para chegar nela e me queixar. É disso que a gente está falando. É só isso. Isso não significa que a operadora descumpriu nenhuma norma. Só que o beneficiário se queixou. E que isso significa que a gente está insatisfeito. Exatamente isso que eu estou dizendo. E que é pertinente, que é legítimo. Exatamente isso que eu estou dizendo. Uma simples análise. Algumas níveis são tão procedentes. Por quê? Porque ao chegar na mão do fiscal, elas tragam simplesmente uma dúvida ou então de algo que não era procedente. E tudo isso vai até a ponto. Uma queixa do beneficiário, uma insatisfação do beneficiário. Se for pergunta, dúvida não entra. NIP, meu querido, pergunta não vira. Só eu perguntar para o operador, não entra nem aqui. Lá é classificada como pergunta. Eu quero te dar uma dúvida. NIP, NIP, se ela é improcedente, porque ela viraria um processo. Ela não pode prosseguir. Então, ela não pode prosseguir. Por isso que lá na NIP, a não procedente, ela está no numerador. Porque ela é considerada a aula resolvida para o operador. É bom para o operador que ela esteja no numerador. Aqui é outra coisa. Aqui a gente quer medir outra coisa. Você está medindo a satisfação do cliente que muitas vezes não está naquele questionamento. É uma proxie com todo indicador. Se ele entrou na INS e se queixa do operador, ele tem uma queixa. É legítimo a queixa dele. É uma proxie da satisfação ou insatisfação dele. Não estamos dizendo que isso vai virar um processo, nem que... Simplesmente é um indicador que tenta se aproximar da insatisfação do beneficiário. É só isso. É, mas nem eu estou falando. E se eu tirasse queixas dele, eu não farei isso. Se eu dissesse, só considerarei aqui. Aí eu já estou fazendo um trabalho de fiscal. Que não é o caso aqui. Aqui é o índice geral de reclamação. É o quanto... Quanta reclamação os beneficiários fizeram na minha operadora. Mesmo assim, ponderada pelo número de notados beneficiários. Porque, claro, uma operadora maior vai ter mais queixa. Então, isso tem que diminuir pelo número de beneficiários. Isso é outra coisa. Ela quer pedir outra coisa diferente. Informação é meio... Espera... Não significa se procede, se não procede, se vai virar processo, se não vai virar processo. Eu só estou pedindo. É queixa. É insatisfação. Eu só estou pedindo para tirar o procedente, porque o procedente não é nenhum grau de insatisfação. Não, se ele entrou no site da INS, em algum canal e se mostrou insatisfeito, como não? É legítimo a insatisfação dele? Não seja boa. Não seja boa. Não seja boa. Por exemplo... É uma queixa dele. É uma queixa. Ele acha que tem o direito. Às vezes ele acha que tem o direito. Então ele está insatisfeito. Por exemplo, ou não foi convencido por algum motivo, ou foi mal atendido. Não importa. Nós não estamos aqui para julgar a legitimidade da queixa dele. A gente só está aqui para medir a queixa dele. Porque quem vai julgar a queixa dele é o fiscal. E aí vai dizer, ele não procede, isso não vai virar processo. O operador não vai pagar multa. Mas um dos aspectos para você avaliar qual é a ideia de uma operadora, é o quão satisfeita, feliz, que um beneficiário, por exemplo, a maioria das pessoas não entra com queixo. A maior parte das pessoas tem insatisfação e se quer ir. Quando a pessoa chega a entrar no canal de uma agência reguladora para se queixar, é porque ela está realmente insatisfeita. É só para... Na reunião passada, não sei se você está lá, que já surgiu essa confusão e foi a história de ser. Por exemplo, a gente recebe muito a NIP de evento que nem tem cobertura no rol. Obrigatório. A ANS abre a NIP, nos manda, a gente manda a defesa, olha a ANS, isso aí não tem cobertura. Ela comporta, arquiva a NIP. Mas aqui no IGR, para a gente, é bom ela se comportar, melhora. No IGR não, na resolutividade. Os quesitos aí, os indicadores são diferentes. Para alguns indicadores, para alguns indicadores é bom que conte, que vai contar, no geral, a reclamação. O IGR, como é que eu vou dizer aqui? A queixa dela é ruim ou boa? Alguma procede, procede? Não existe queixa, não procedente. Queixa, queixa. Reclamação é passada. Dependendo do indicador, é bom ou não? Então, o de cima ela é bom, mas o de baixo ela não é. O de baixo quer medir outra coisa, não se a operadora cumpriu ou descumpriu a norma. E se uma pessoa está... Se eu me registro ou não, se a pessoa está ou não insatisfeita. A gente não está aqui avaliando a procedência ou improcedência da insatisfação. A gente está medindo a insatisfação em si. Entendeu? E isso procede numa avaliação como essa, entendeu? Eu não posso tirar as... Aí seria o trabalho do fiscal, aqui no meu caso. A gente quer pegar tudo o que a criatura se queixou. Com a exceção daquilo que entra e diz assim, eu quero pedir uma informação. Aí não entra. Não, para decidir. Eu vou te convidar. Eu tenho uma questão na... Pode falar. É, você não vai dar a creche que está lá em São Paulo, na Montesquimão. No nosso caso, nós somos pós-casamento. Então, nós não temos a nossa ideia de intercursar. Ali, o marido, eu vou ter... É, isso é nosso amigo. É, isso é nosso amigo. É, isso é nosso amigo. É, se não tiver claro a ficha, a gente pudesse colocar. Tá, mas a própria nota técnica já não é exigível para o momento de pagamento. Então, a gente vai visitar isso na ficha. De repente, eu não vou ser finalizado, mas está na ficha. Isso, você está na ficha da intercursar e não se aplica para o plano de imposto para operadoras. Só quem tem plano de imposto de pagamento. O 3,5. Seria só os planos de imposto. Tá, nesse indicador de nota técnica, o questionamento do setor foi em relação ao método de procuração do indicador. Porque a gente não tem informação do preço efetivamente criticado. De fato, a gente está trabalhando o tempo todo aqui com o próximo. A nota técnica, tem lá a coluna K, que é o valor mínimo, o valor P, a coluna T, que é o valor estimado de comercialização. A gente sabe que a operadora pode comercializar 30% acima ou abaixo daquele valor. E é como nessa próxima que a gente trabalha. Então, a gente não tem realmente a informação do preço praticado. Mas a gente sabe que através desses parâmetros é possível fazer uma avaliação. De acordo com esse grupo aí, os grupos que são formados para avaliar o que seria razoável em termos de valor mínimo. Então, a gente não acatou porque a gente não tem essa informação de preço praticado. A pesquisa de satisfação do beneficiário, a demanda do setor foi para não incluir o indicador, o prazo para discutir quando vai ser a ficha. A ficha dele é bem simples, porque ele é um indicador de bônus. Então, a ficha é acrescenta o bônus e a operadora apresentar para a agência o resultado. A gente está apresentando agora para vocês o material. O incentivo desse, o objetivo desse indicador é incentivar a boa prática, né? Então, a gente não vai avaliar se o beneficiário efetivamente avaliou o operador bem ou mal. E a gente está passando a ficha para vocês hoje, tá? A ficha é com esse documento. A ficha é bem simples. É uma ficha igual a todas as outras de população base ou de bônus. O anexo com as perguntas. Tem que ver qual é a na palma. Mas possível, o mais breve, porque a gente tem que pautar isso no edicólogo dia 3. Então, até lá a gente tem que fechar esse anexo. O indicador de livre movimentação dos ativos garantidores. Como vocês já citaram o prazo para a discussão, vocês não tinham a ficha também. Como ele é indicador bônus também, a gente... A ficha é bem simples. A gente só já voltou a essa questão que ela perguntou se os operadores participam de conformidade regulatória e vão ou não pontuar como bônus. E a gente vai passar também para vocês essa ficha hoje. O índice composto de qualidade cadastral, que é o indicador do CIVI, né? Concelei pontuação 1 para operadores que tiverem resultado acima de 90. E foi agarrado parcialmente. A gente estava concedendo 1 só para quem tinha 100%. A gente reduziu para 95%. E o índice de investimento de pagamento foi excluído. Vocês tinham pedido para incluir o depósito judicial. A gente já excluiu esse indicador. Pode passar. Taxa de utilização de SUS. Vocês pediram para não incluir que a operadora não deveria ser penalizada com a discorda do beneficiário. Isso é notificado após a utilização. O que possibilita a sua atuação. Não acatado porque a meta do indicador já foi projetada para pontuar mal somente para os operadores que utilizam excessivamente o SUS. Então, a gente está dizendo aqui que é impossível utilizar o SUS, que a gente vai exigir zero de utilização. Então, a meta já está projetada para só realmente pontuar mal e que faz o uso excessivo. Então, vocês não precisam se preocupar com essa questão desse indicador. Pode parar. A razão de completude do TIS. Vocês pediram para manter como bônus ou reduzir o peso em função das operadoras exclusivamente odontológicas. A gente não entendeu muito bem, mas o operador exclusivamente odontológico envia também o TIS. Então, foi não acatado. Ele já é um indicador de bônus, né? Ele foi transformado em indicador justamente para dar o peso da importância e relevância que a gente acha que a completude do TIS tem que ter. Ele tem uma contribuição relativa bem pequena. 4% para médicos hospitalares, só 5% para odonto no IDSS. Então, não ficou muito claro aqui da contribuição do setor porque essa questão é relativa ao odonto. Eu queria só lembrar uma coisa que eu estava conversando com a Ana Paula e o Chará. É que a satisfação é uma coisa subjetiva. É de outra ordem. É como se você vai em algum hospital ou em qualquer serviço que você vai, te dão lá um papelzinho e você dizer o que você ficou satisfeito e não ficou insatisfeito. E os critérios que você utiliza para isso são extremamente subjetivos. Como a gente não tem uma pesquisa de satisfação. A gente não tem. Então, é uma forma direta de a gente buscar esta avaliação mais subjetiva, independente de se procede, se não procede. Existem formas melhores, existem. Mas a gente não... A gente está começando a pensar nisso de uma forma que a operadora fizesse isso mais espontaneamente para conhecer a satisfação dos seus beneficiários. Mas a gente mesmo, a INS, não tem nem uma pesquisa assim que pega o conjunto dos prestadores da saúde experimental, por exemplo, para saber a satisfação por o sistema computador, nem por operadora. Então, é isso. Só que complementei aqui para a Ana Paula. Vocês querem falar de algum tipo de carboaí ainda... Então, eu tenho só uma pergunta. Como a gente tem de honra até dia 2? Quanto vocês vão disponibilizar de material? Hoje? Tudo? Eu acho que tem um número que você pode ter questionado. Eu acho que tem um número que você pode ter fechado. Eu acho que tem um número que você pode ter fechado. É, mas como esse documento técnico, ele não é anexo de... Não é um anexo da resolução normativa, é um documento técnico. Até a gente fez assim para que ele possa ser aprimorado. Então, a gente pode... Para esse, que não vai ser submetido a uma votação, vocês podem mandar sugestões. Agora, os demais documentos vão mandar hoje. A gente vai mandar hoje. Só nas perguntas. Mas quando a gente mandar as perguntas, a gente ainda terá tempo para vocês darem sugestões. A gente vai mandar por e-mail ou vai falar na área do site? Os dois, né? Por e-mail, o site vai entrar amanhã. O site demora um pouquinho, mas a gente manda logo hoje, né? Isso. A divulgação, finalmente, nos indicamentos de companhia, fecha técnica, sem previsão, é junho. 10 de maio, você é apreciado mais de volta. A gente vai ter como fechar, realmente, se você quiser a visite. São meses que faz. Esse é aprovado. Esse é aprovado. É aprovado. Aprovado. Esse é aprovado. É aprovado. Esse é aprovado. Provavelmente, como foi apreciado sem ressalvas, agora vai ser só o... Assim que ele pode aprovar, a gente já pode ir para o site. No máximo um dia, por um lado, a gente tem o meu nome de maio. É, eu não queria fazer uma arrumação. Eu não amo. Mas, assim, quando está aprovado lá na de call, é fruto dessa discussão que a gente fez aqui. Então, não vai ter ovo, não. 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 A acuração mesmo de coletivo, você não coletivei, sim, então não vai existir mais. Para 2017, não mais. Então, ele vai ser apurado em 2019. Professor, então, com o status desse ano, né? É, isso. Você está com o títio de 2017. Em relação a esse ano, aquela sugestão de vocês ligarem para as operadoras, a tanta população dela, pela antiga, o nome do site, você está com o títio de 2017? Não. Vou dar com o títio. É, a gente vai rodar os títios. a gente vai rodar os títios. Porque para recurso, eu sei que eu sinto, né? para o proprietor ter esse conhecimento de como que a gente vai fazer isso. a gente vai tentar fazer isso, sim. Pensando já no próximo nome. Eu não quero garantir nada, assim, porque, vamos ter quantos dados, assim, a gente espera poder fazer isso, não é porque a gente não use que lá naquela área exclusiva da operadora, que ela possa olhar o dado dela. Isso, para ela poder não se preparar para o caso do mundo. Não divulgar para todo mundo ver. Não, é só usar o títio. É, se não for possível. Mas, assim, levando em conta que talvez a melhor nota venha pelo ciclo, fazendo essa projeção, aí a gente se divulga divulga exclusivamente para a operadora, não divulga. Não, a questão do operador era para o operador poder ter conhecimento de como que ela seria para ela poder se preparar. Até a questão dele, duas divulgações. Tipo assim, a gente tem que tomar cuidado para não ficar assim, duas divulgações de uma operadora. mas acho que o que a gente pediu na anterior era não é um espaço para o operador. para a diretoria colegiado é complicado. O que a gente pode é, por exemplo, naquela que a gente ver que está complicada a ficha. Mas, por exemplo, os excluídos desse ano, a gente não vai dar para excluir. Por exemplo, a gente excluiu o efetivo desse acidente ao SUS. Não dá para excluir. Não dá. Porque aí tem uma nova comprovação da diretoria colegiada. Mas o que dá é para a gente fazer, por exemplo, um ajuste de ficha que a gente vê que está inadequado mesmo. Por exemplo, aquele do... Aquele que vai ser da utilização, né? Que ele tem ali algumas coisas que não... Ah, e outra coisa, a gente só vai aplicar os atributos disponíveis. Se o atributo estiver lá, não esteja... Eventualmente não tenha disponível, ele não se aplica. Mas isso tudo tem que estar mais claro na ficha. Tá? Não, Paulo, uma pergunta. Algumas fichas estão sendo disponibilizadas para isso agora. A gente vai ter conhecimento agora. Então, é um exemplo da ficha de Odon. A menina da odontologia até comentou que alguns códigos talvez no dia 2 não vai ser um prazo razoável para conseguir fazer o lado da Sena Saúde do Enferiado dia 1º para rodar para todas as associadas contribuírem para ver se tem algum código TUS e tem que adicionar naquela ficha. Olha só, como a gente está fazendo errada agora para 2016, se tiver alguma coisa discrepante, sempre podemos fazer uma errada, pontual. O que eu estou dizendo é que a gente não pode mudar é essencialmente um programa aprovado para o NICOM. Ah, esqueceu o código TUS, claro, a gente fazer errada. o que você está dizendo é que se a gente quiser mandar alguma contribuição ainda sobre o conceito do indicador ou alguma coisa mais gritante, mais substancial, a gente teria que mandar até o dia 2º. Isso. mas o mais justo pontual na ficha técnica. Claro, a gente aqui, por exemplo, já viu os pesos, isso já foi passado na colegiada, a gente já viu as dimensões, a gente já viu o conjunto, a gente já viu basicamente assim, como eles pontuam, agora, uma coisa ou outra que a gente veja que está discrepante, o que foi erro, o que saiu errado, o que esqueceu, ou o que é uma contribuição fundamental e que de fato a gente pode eventualmente, mas assim, quanto melhor a ficha sair lá da TICOL, menos problema para a gente, né? É, porque quando tudo que usa a ficha é uma quantidade enorme de código, a chance de um código ser esquecido, um código tem que dar uma... Com certeza. É grande. Por exemplo, porque para a gente fazer uma errada no indicador, a gente tem que justificar bem, né? Porque aquilo foi aprovado pelos diretores, a gente tem que justificar bem esses sídios inespecíficos para não dar uma ficha. a gente tem já os sídios inespecíficos e a gente pode incluir. Ele já mandou os sídios inespecíficos, ele falou que ele ia dar uma revisada, mas ele já tinha... Então, por exemplo, sídios inespecíficos. Puxa! Tinha um conjunto de sídios ali que seriam inespecíficos e que passou. Claro, a gente pode... Agora, fazer uma grande mudança no indicador. Tá. Tá. E qualquer rata na ficha técnica é a gente justificar muito bem justificado. Senão... A gente não pode desfazer o que a diretoria colegiada aprovou. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gente, não deixa para o último dia não, porque senão a gente fica doido. Se tiver alguma coisa para mudar, manda logo, pelo amor de Deus. Porque a gente, na próxima colegiada, a gente quer botar lá no STCOL as fichas mesmo, entendeu? não só aquele planilhão, não só aquele planilhão, mas as fichas. E aí, como as completas elas tiverem, melhor. Então, se vocês puderem agilizar, a gente agradece. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que a gente criou aquele GT lá, a exemplo de outros GTs que tem na INS, que existem na INS, eu acho que esse GTs a gente deve torná-lo permanente. Manter essa... A gente vai sair sempre a anima no anterior, não é? A gente vai tentar sair a assista sempre a anima no anterior. Sim, sim, para a gente poder... Foi um compromisso que a gente não conseguiu cumprir, né? Mas eu acho que valeu a pena pela discussão que a gente pôde fazer com vocês. Sairia um problema muito menos, muito pior ou muito menos discutido, menos concentrado se a gente tivesse feito isso em janeiro e a gente perderia toda a discussão que a gente teve aqui que eu achei que foi muito boa. Não sei se puderam se colocar, a gente pôde discutir, a gente pôde se contratar pouco. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Obrigada.